Bem, então na última aula a gente teve a oportunidade de começar, de discutir em alguma medida o modelo reformista brasileiro a partir da década de 90, a gente viu todas as questões em torno de uma absorção muito peculiar do movimento de socialização processual, no qual nós vimos que o direito brasileiro em alguma medida absorveu as perspectivas do movimento de acesso à justiça, do relatório geral do Capelete de 1978, a ideia das três ondas renovatórias, a ideia do emprego e do fortalecimento da DR, a ideia de um movimento de reforma legislativa com a inclusão de uma série de perspectivas ali postas, a própria ideia ainda na década de 80, pré-constituição de 88, a estruturação de introdução de aspectos tanto da primeira como da segunda onda do acesso à justiça, a ideia do projeto entre astros piloto dos juizados de pequenas causas ali de 84, que antecederam inclusive a própria ideia do juizado especial que foi posta pela Constituição de 88 e normatizada pela lei 999 de 95, a 10.259 de 2001 e a 13.253 de 2009, que forma um microsistema de juizado especial que no primeiro momento permitia que os postulantes fossem levados a cabo pelos cidadãos tão somente no limite de até 20 salários mínimos na primeira lei e que as duas leis subsequentes inclusive ampliaram e permitiram que a capacidade postulatória fosse exercida por qualquer valor de alçada dos juizados, tanto da fazenda pública da 12.153 quanto da 10.159 de 2001. Também ali a do modelo, ainda na década de 80, a lei de ação civil pública, aí vem a Constituição de 88, que em alguma medida absorveu vários aspectos das ondas renovatórias, principalmente da primeira e da segunda onda, a própria ideia do juizado especial, a lei do artigo 98, e aí o que acontece? A partir desse momento, na década de 90, não vem a Constituição de 88, apesar da Constituição de 88 trazer toda a perspectiva de um modelo constitucional de processo, a ideia de democratização de um modo mais amplo, nós sabemos que a partir do Conselho de Washington de 90, o Brasil adota todas as premissas de um paradigma neoliberal que vai se consolidando dentro das próprias estruturas do sistema, desde o início da década de 90, que vai inclusive, como eu já tive a oportunidade de explicar para vocês, estabelecer premissas que vão hoje se tornar algo muito recorrente, a ideia de um modelo de busca de métricas, de produtividade, de eficiência e etc, etc, que a gente já teve a oportunidade de debater. Esse movimento de reforma na década de 90 e no início dos anos 2000, ele vai abarcar aspectos da terceira onda, que vai dizer respeito ao aumento das técnicas de ADR no sistema jurídico brasileiro, com uma peculiaridade em relação aos sistemas estrangeiros, porque o modelo de ADR no Brasil foi um modelo que houve uma absorção do judiciário, das técnicas ditas como alternativas. Nós temos uma peculiaridade muito evidente em relação aos sistemas estrangeiros. Por exemplo, quando o movimento de ADR é proposto nos Estados Unidos, ali em 76, pelo Frank Sander e é absorvido pelo relatório do Capelete, inclusive as pessoas costumam muito mais fazer alusão ao relatório do Capelete do que a palestra do Frank Sander na Pound Conference. Se vocês quiserem, eu até mando a palestra do Sander para vocês, que eu acho que é um texto, digamos assim, é um texto essencial para quem estuda processo. Mas quando ali está sendo posta a ideia da ADR, é a ideia de que seja um sistema extra-estatal, mecanismos de autocomposição que fugissem ao judiciário. Era um mecanismo de afastamento do judiciário. E o modelo que a partir da década de 90 e início dos anos 2000 se implementa no direito brasileiro não é esse. Nós adotamos um modelo de absorção das técnicas de conciliação e mediação para dentro do judiciário, por uma característica peculiar da litigância brasileira e do próprio sistema de que o cidadão judicializa tudo. E em face da própria cláusula de acesso à justiça e da ausência de barreiras econômicas, por a gente ter um modelo de gratuidade de justiça mais amplo, o que eu não acho um erro. Muitas pessoas vão ter, inclusive, um movimento muito forte, até legislativo, para criar critérios objetivos para impedir a gratuidade de justiça ou para, em alguma medida, limitar a gratuidade de justiça no sistema jurídico brasileiro, mas que, particularmente, eu acho muito complicado, porque eles fazem crer que o cidadão, em geral, no Brasil, judicializa tudo, o que é, em parte, verdade para um grupo da sociedade. Mas, para as classes menos abastadas, não há esse fenômeno de judicialização massiva. Na verdade, o grande número de processos envolve principalmente o Estado. Se a gente levar em consideração que, dos 80 milhões e poucos processos, um percentual de quase 40% são as exceções fiscais, e que o restante, a grande maioria, diz respeito a litigantes, ou tem como parte litigantes habituais, que é o poder público, as telefônicas, bancos, lalala, se for pegar realmente o tipo de litigância que é levada a cabo pelo cidadão pobre e possuficiente, é, percentualmente, ele é muito pequeno, assim, dentro do nicho da litiosidade brasileira. Mas, é uma questão evidente. Nós temos, num determinado nicho da sociedade, classe média, baixa, para cima, as pessoas têm um emprego, as pessoas são avessas de utilização de meios alternativos, digamos assim, ou meios adequados, modelo multiportas, o que pouco importa a nomenclatura. A gente está falando sempre, basicamente, do mesmo grupo de técnicas. Isso induz qual é feito? O judiciário, ele optou em absorver para dentro dele as técnicas que nos outros sistemas são extrajudicionais. Então, nós temos essa característica, que ela é a década de 90, tem um movimento muito forte, com isso no início dos anos 2000, até nessas duas décadas, há uma, digamos assim, as pessoas têm uma festa muito grande em relação às ADRs, ainda. E, além disso, até pela questão dos números muito consistentes que o direito brasileiro tem, se tornou muito recorrente, entre nós, a utilização, ou a tendência de utilização, de formas de tentar gerenciar o passivo de litigância repetitiva, que vai ser realmente percebida só ali no inicinho dos anos 2000, de um modo mais consistente. Na verdade, na primeira década dos anos 2000, a litigância repetitiva vai começar a ganhar proeminência e ela realmente só vai ser percebida no final da primeira década dos anos 2000. Ali, quando começa, inclusive, a haver um estudo no mundo inteiro em torno de tentativas de mecanismos de resolução dos conflitos de massa. Então, ali já começa a surgir uma série de pesquisas desenvolvendo técnicas de causa-piloto ou de procedimento-modelo para, em alguma medida, tentar dimensionar os conflitos para além do modelo de litigância coletiva. Aquela discussão que a gente fez na aula passada. Eu só estou fazendo um revival aqui porque teve gente que não teve na aula. E aí, o que acontece? Nessa perspectiva, o que vai acontecer ali naquele movimento? Nós vamos começar a ter, no direito estrangeiro, o estudo de técnicas para tentar dimensionar a litigância repetitiva, com o maior destaque para essas técnicas de julgamento por amostragem. Só que, no Brasil, quando a gente chega ali nos anos de 2012, por aí, começa a haver um movimento para se estudar a ideia de julgamentos por amostragem juntamente com um estudo que vai ganhar força a partir do direito estrangeiro, que era o movimento que eles chamam, inclusive tem um congresso da Associação Internacional de Direito Processual do IAPL, do International Association of Procedure Law, de 2009, em Toronto, no qual eles vão falar da convergência dos modelos de civil law e common law, no qual eles vão defender que haveria uma aproximação desses sistemas no campo do direito em geral e no campo do processo em específico. E essa aproximação, ela faz com que os sistemas de civil law comecem a estudar institutos do common law e vice-versa, tanto do ponto de vista técnico, de estrutura do procedimento, de atuação dos sujeitos processuais, quanto do ponto de vista, inclusive de fontes da implementação desses sistemas. E é daí que vai surgir a percepção do direito pátrio do estudo dos precedentes de uma forma, como uma opção técnica para tentar dimensionar a litigiosidade repetitiva. Mas eu insisto naquilo que eu já falei algumas vezes e falo mais uma vez, vou até mandar um videozinho muito pequenininho de uma palestra que eu dei para o que eu ofertei na UFIS, para o Zanetti, há um tempo atrás, sobre essa discussão. Nós temos um, como se diz, uma absorção artificial do discurso dos precedentes e associação deles ao discurso de litigância repetitiva, como eu já apontuei, isso é absolutamente artificial. O precedente não foi criado para gerenciar passivo de litigância repetitiva. O precedente foi delineado no Comolol para gerar racionalidade argumentativa, de modo ao próprio tribunal saber como que ele vinha decidindo e manter as coisas como elas se encontram, daí que vem, inclusive, a doutrina do estar e decis et non movere, ou seja, manter as coisas como elas se encontram, a ideia da estabilização do entendimento jurisprudencial. A doutrina do estar e decis, em alguma medida, ela busca fortalecer o papel do judiciário e oferecer para o cidadão a ideia de previsibilidade, ou seja, eu sei como o tribunal vai decidir, eu sei como o judiciário vai decidir. E não é possível, como tem um autor inglês muito recorrente, muito festejado, vocês viram, eu até mando livro, nem o Duxburgh, que é um livro meio recorrente para estudar precedentes, é quase um livro precedentes na Inglaterra para crianças, que é muito simples o livro, Mas o Duxburgh, em alguma medida, ele diz que o juiz não precisa, a toda decisão, reinventar a roda. Ou seja, a ideia que a gente, às vezes, constrói no Brasil de que o juiz, a cada julgamento, ele teria uma liberdade para inovar, isso é algo que é extremamente criticado no direito anglo-americano, para falar só dos países mais recorrentes de ser, de nós, em alguma medida, falarmos acerca deles quando vamos estudar precedentes. Então, mas percebam, quando a gente está falando, então, efetivamente, dessa lógica no Common Law e na ideia dos precedentes, era a ideia de buscar essa racionalidade argumentativa. No Brasil, nós absorvemos isso como? Nós começamos a projetar técnicas de julgamento por amostragem, começamos a ter a ideia de fortalecer o discurso jurisprudencial e isso tem a ver com tecnologia, porque a ampliação do papel da jurisprudência como fonte, ela se deu exatamente no contexto tecnológico, ainda muito simples, de termos mais acesso às decisões dos tribunais pela via informática. Porque, por exemplo, quando eu estudei e quando eu comecei a advogar, o acesso ao entendimento jurisprudencial, ele era principalmente em livro. Você pegava um livro que, digamos assim, documentava as decisões dos tribunais. Começava a surgir uma coisa que era super inovadora, que era um CD de jurisprudência que compilava muito, de modo muito ruim, o conjunto de decisões dos tribunais e a gente achava a coisa mais moderna da face da terra. Os que têm um pouquinho mais de idade aqui podem confirmar isso aqui e os mais novos nunca devem ter imaginado como isso deveria ser complicado. Para vocês terem uma ideia, não foi nenhuma nem duas vezes, foram inúmeras vezes que eu ia para a biblioteca do Tribunal de Justiça ali na Goiás, no subsolo onde ficava a biblioteca e eu descia e ficava descendo exemplares de uma revista que era RP, que era uma compilação de julgados, a abrir e ficar olhando pelo sumário para tentar encontrar um julgado que pudesse ser usado em uma petição ou para fazer um discípio jurisprudencial para um recurso especial, qualquer coisa. Então, o acesso às decisões dos tribunais era muito complicado. Então, a partir do momento em que houve uma facilidade de acesso com a ideia da própria criação das plataformas dos tribunais para que eu faça pesquisa jurisprudencial, houve uma mudança da busca da jurisprudência como fonte e a jurisprudência foi induzindo um efeito que eu posso dizer até complexo para a aplicação do direito no Brasil, porque o sistema que era principalmente nos quais os profissionais em alguma medida embasavam os seus arrazoados, os juízes, as decisões, os advogados das suas petições em lei e em discurso doutrinário que se preocupava principalmente com os institutos, nós começamos a usar julgados dos tribunais até muito mal usados porque a gente se habituou a trabalhar tão somente com as emendas, muitas vezes de modo absolutamente descontextualizado com a situação de aplicação, mas a gente começou a usar até por uma questão de facilidade, que era muito mais fácil encontrar uma decisão do que encontrar um trecho num livro X ou Delta que desse margem para eu fundamentar um arrazoado, seja ele qual for, seja da parte dos advogados, seja da parte dos juízes. Isso então induz um movimento, que é o movimento de ampliação da força da jurisprudência no discurso prático. Esse movimento de fortalecimento do discurso jurisprudencial no âmbito prático gerou um efeito extremamente deletério, que é o fato de se criar uma menosvalia do discurso normativo, que gera aquilo que a gente até teve a oportunidade de discutir, que é a ideia da perda da força deontológica do direito, no sentido da norma mesmo, e perdendo força. E ela gera um efeito altamente deletério na doutrina. A doutrina se torna comentadora de decisões dos tribunais. E a doutrina se torna uma comentadora das decisões dos tribunais sem fazer uma análise crítica a partir dos institutos. E quem, inclusive, paradoxalmente, e até se beneficiou em alguma medida disso, foi o próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi um dos primeiros autores que fez um manual de direito constitucional que basicamente fazia o quê? Comentava as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso que, inclusive, ofertou a ele notoriedade. Ele era um manual que era utilizado por todos, inclusive festejado até para fazer concurso. E os que têm mais ou menos a minha idade aqui também podem confirmar o que eu estou aqui dizendo. Se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija. Mas vocês servem aqui como testemunhas populares juntamente a mim nessa situação. Então, o que aconteceu? O professor Lênio que falta morrer, né, professor? Com esses manuais, ele fica desesperado com as críticas, que o direito está virando vídeo-aula, né? É, mas assim, eu concordo com o Lênio integralmente, mas, ao mesmo tempo, há um apagão geral dos profissionais da área, em alguma medida. isso é um modo próprio e eu falo que isso é culpa da própria academia. Por quê? A academia que deveria ter feito o quê? A partir do momento que o discurso jurisprudencial ampliou a sua força, o que a academia deveria ter feito? Ele deveria ter percebido que ele teria que fazer um papel que, por exemplo, a doutrina americana faz ou a doutrina inglesa faz. Qual seja, eles pegam a decisão, mesmo que seja no caso inglês, hoje, antigamente da House of Lords até 2009, de 2009 para cá, com o Supremo Tribunal em inglês e no próprio sistema americano com a Suprema Corte, eles pegam a decisão e eles discutem a decisão em termos de institutos e falam, olha, a Suprema Corte errou, diz, 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 a partir dos institutos, eles fizeram uma leitura equivocada do Instituto Jurídico. Então, a doutrina e o Lênio, para usar, você fez alusão ao Lênio aí, que é um grande amigo, o Lênio usa uma expressão que eu acho que ele, que é uma expressão que tecnicamente é interessante, ele fala de constrangimento epistemológico da doutrina. O que é esse constrangimento epistemológico da doutrina? É a doutrina, em alguma medida, apresentar um argumento embasado em institutos falando, tribunal, você não pode fazer isso por conta disso, e isso gerar impacto no próprio discurso do tribunal. Como a doutrina desse período, ela não fez isso, ela se tornou a mera comentadora dos tribunais, ela perdeu a sua força de gerar constrangimento epistemológico. E hoje, praticamente, no Supremo Tribunal Federal, praticamente, doutrinador nenhum gera, ou academia, em geral, não gera constrangimento epistemológico mais no Supremo Tribunal Federal, nos ministros, nas decisões dos ministros. E, inclusive, não é incomum, e eu tenho uma hipótese que, quando tiver tempo no futuro, se for possível, eu tenho vontade de, ou se eu arrumar alguém para me auxiliar nessa pesquisa, de analisar, que é um estudo empírico, para verificar em que medida, o que que os tribunais, porque, para mim, ao fim e ao cabo, os tribunais superiores e os ministros, eles julgam e usam doutrina para fazer confirmation bias. O que quer dizer? Eles pegam um doutrinador que confirma a hipótese que eles querem decidir e usam ele como fundamento. Então, a doutrina, ela não é usada como se, eu vou aprender na doutrina e, a partir da doutrina, eu vou decidir. Não. Eles encontram um doutrinador que vai falar aquilo que eles querem e utiliza aquilo para confirmar e para fundamentar a decisão. E aí, o comportamento decisório do juiz adota aquela linha teórica que é até festejada por muitos, mas que eu acho equivocada, que é a do chamado realismo jurídico, que, muito grosso modo, mas só para ser didático, o juiz decide antes e ele busca subsídio no processo e na doutrina para dar fundamento para aquele modo como ele quer decidir. E isso, para mim, é um problemão. porque, para mim, o processo é referente lógico da decisão. Se o processo é referente lógico da decisão, o juiz não tem direito de decidir antes do processo. Ou seja, mesmo que ele tenha uma pré-compreensão, aquilo vai ter que ser submetido às ideias e ao debate que foi submetido ao processo. Senão, no final das contas, o processo não está para nada. Ele simplesmente está sendo utilizado para o juiz buscar subsídio para ele decidir de um modo X ou D. Bem, mas, voltando ao argumento, então, a jurisprudência teve um efeito muito consistente nesse período a partir do emprego de tecnologia. Então, a questão da acessibilidade às decisões dos tribunais induziu uma mudança, inclusive, percebam, até no âmbito das fontes de utilização recorrente dos profissionais. E isso, juntamente com o problema que a gente tinha, qual seja, o excesso de litigância, processos à exaustão, a ideia de crise, que vira um argumento que, na verdade, sempre teve, ao longo do século XX inteiro, o judiciário brasileiro falava que estava em crise e hoje realmente se encontra. Os números são realmente assustadores, comparativamente, inclusive, com muitos países do mundo. somado a isso, e somado à tendência ali, a partir de 2009, de um estudo da ideia dos precedentes, da ideia de novas técnicas de gerenciamento de casos através de causas piloto ou procedimentos modelo, no Brasil, o que eles fizeram? Eles juntaram isso tudo numa hipótese e começaram a fazer leis que induziam formas de utilização de técnica de causa piloto. Então, o primeiro movimento disso vem com a emenda constitucional 45 de 2004, quando ali se coloca a possibilidade das súmulas vinculantes e da repercussão geral, que vai ser normatizada poucos anos depois, com a ideia e a própria colocação no CPC da cláusula da repercussão geral, como filtragem para os recursos extraordinários. O que é que, em alguma medida, ali eu estou criando? Eu estou criando uma forma de julgamento através de uma técnica, que é a técnica de causa piloto, ou seja, o tribunal pega alguns casos por amostragem e sem fracionamento da cognição ele julga o caso na inteireza no Supremo Tribunal Federal. Passado poucos anos, veio a lei 11672, que cria o julgamento dos recursos especiais repetitivos. Qual que é a ideia? Mesma perspectiva. Eu pego um recurso especial, afeto ele por amostragem e, através da mesma técnica que causa piloto, o STJ julga e forma ali uma decisão que ali ainda a gente não tinha coragem de chamá-lo de precedente. Era uma ideia de um padrão decisório para resolver casos idênticos, mas, inclusive, a amplitude da decisão padrão ali ela era limitada aos recursos que tinham sido sobreestados na origem. Origem entendida como tribunal de segundo grau, como aqueles como creio que todos aqui saibam disso. Isso é bem mais recente. E quando a gente entra na ideia do CPC de 2015, essa noção ganha mais força e a gente estava no frenesi do estudo dos precedentes e as pessoas já estavam muito estudando isso e gostando da temática, escrevendo sobre o tema e aí as comissões todas ali que participaram disseram olha, a gente está com uma oportunidade de gestar uma estrutura de precedentes muito peculiar comparativamente a outros países do mundo porque o nosso sistema adotaria um precedente como eu brinquei na aula passada que vai ter que ele já nasce como precedente e não se torna precedente com o passar do tempo. E aqui eu estou diante então claramente de um movimento de utilização de uma ideia de gerenciamento processual pela técnica do precedente para resolver o problema da litiosidade repetitiva. Mas perceba que isso não brotou. Isso foi uma conjunção de fatores. Primeiro, a questão da própria tecnologia auxiliar o acesso aos bancos de dados das decisões ao mesmo tempo uma perspectiva de trabalho da própria academia da doutrina da literatura jurídica que se preocupava muito mais em fazer comentários acerca das decisões dos tribunais ao invés de promover uma discussão mais consistente do próprio trabalho que os tribunais iam fazer. isso foi gerando uma situação na qual os próprios tribunais eles em alguma medida pararam de levar em consideração o discurso doutrinário. E como eu falava como disse há pouco a minha ideia de tentar entender quais são as hipóteses ou a hipótese de que os tribunais na verdade mais confirmam através da doutrina do que propriamente julgam a partir da doutrina essa é a primeira questão e a segunda questão e aqui eu estou falando principalmente dos tribunais sobre a posição dos tribunais superiores não estou falando propriamente dos tribunais de segundo grau mas os tribunais de segundo grau me parece que ainda há uma importância do discurso doutrinário mas no âmbito dos tribunais superiores para mim isso é uma situação muito evidente o papel da doutrina é um papel muito limitado e mais uma preocupação que eu preciso uma coisa que eu preciso perceber que eu tenho vontade de verificar é qual o discurso doutrinário que impacta os tribunais superiores como se para além de ser viés de confirmação ou seja buscar subsídio para confirmar suas decisões é para verificar o que que muda a forma de análise então por exemplo eu sei que algumas pesquisas empíricas que mostraram como algumas coisas funcionavam dentro do Supremo Tribunal Federal geraram discussões internas no Supremo Tribunal Federal por exemplo uma pesquisa que foi feita pela FGV e outra que foi feita pela USP inclusive aquelas que se não me engano acho que quem falou aqui deixa eu ver do Regílio Bernardo Bernardo é a gente mencionou mas algum outro colega também falou na ocasião é mas que a gente tinha discutido a pesquisa que foi feita pela equipe do Virgílio e do Conrado Rupner Mendes eles são do mesmo grupo na USP e a pesquisa do pessoal da GV que começaram a mostrar por exemplo tempo que os ministros ficavam aguardando para pautar um caso que aquele juiz estratégico que nos tribunais superiores é muito recorrente deles pautarem estrategicamente o caso em determinado momento a questão do tempo que eles demoraram para julgar ou que a partir de um pedido de vista de um ministro o ministro engavetava um julgamento isso gerou constrangimento no tribunal e aí não é nem constrangimento epistemológico é constrangimento mesmo de ter sido contado que eles em algumas situações eles pedem uma vista e aquela vista que o CPC não vale nada ele pede a vista e volta a discutir o caso 15 anos depois porque ele estava pensando sobre o caso ou seja não é às vezes já teve caso inclusive de ministro fazer isso para aguardar a mudança inclusive da composição do tribunal ele sabia que naquela referida da composição aquilo que ele estava defendendo não ia ter chance de êxito então ele pede vista e não devolve o processo e isso foi demonstrado nessas pesquisas empíricas e isso acabou gerando um impacto e aí é um trabalho acadêmico que impacta no próprio funcionamento dos tribunais superiores mas insisto a doutrina em grande medida perdeu muito da sua força por conta desse avanço e aqui nós começamos a perceber que a gente já tem impactos da tecnologia no campo do funcionamento do direito já há algum tempo para perceber uma coisa muito relevante você mudar o próprio modo de argumentação que nós levávamos a cabo nos processos eu sou aquela coisa de gente velho mas eu sou de uma época que a força de um julgado do tribunal não tinha a mesma força de que você fazer uma indicação legislativa e de fazer uma indicação de um doutrinador de referência hoje podem conversar com qualquer pessoa em qualquer nível do tribunal em qualquer tribunal que às vezes os assessores os assistentes os estagiários os próprios juízes embargadores e ministros quando eles estão lendo uma peça e tem uma transcrição doutrinária não é incomum eles saltarem o que que isso significa do ponto de vista cognitivo significa ele dizer ele está pensando isso aqui é inútil ou eu só vou ler um trecho doutrinário isso for uma coisa uma situação muito muito peculiar estou falando alguma bobagem tem gente aqui que trabalha no tribunal não tem estou falando bobagem não e isso é uma coisa muito séria o que significa que o papel da doutrina o papel da academia se perdeu e aí nós estamos diante de uma situação que a própria academia e eu falo isso há muitos anos ela precisa refletir sobre o que qual modo que ela vai atuar para ela voltar a ter um papel de relevância na própria formação do discurso prático por quê? se não houver essa preocupação a gente vira assim uma discussão e aí fica aquela discussão aquela fala que é uma fala meio vazia ah que teoria praxis não se confundem são coisas diferentes que é um negócio que não tem fundamento não pode ter fundamento nenhum se a teoria não conversa com a prática e se ela não gera irritabilidade no próprio modo como a prática é exercida ela é inútil se ela não te permite pelo menos algum nível de reflexão sobre as coisas como elas estão acontecendo ao fim ao cabo o que você está fazendo não tem grande importância então esse é um movimento que me preocupa muito e aqui eu já tenho uma primeira perspectiva o que conduziu a isso foi o acesso mais fácil à tecnologia isso tem a ver com bias também com viéses cognitivos porque aquilo que eu fiz alusão nas primeiras aulas de que o cérebro humano ele é principalmente heurístico ou seja ele trabalha com automatismos mentais diz respeito que o cérebro humano ele é preguiçoso então se você tiver uma fonte de acesso à informação mais rápida o cérebro vai preferi-la do que a outra então às vezes por exemplo quando você está quando vocês forem professores se vocês forem dar uma um trabalho de mais fôlego para os alunos lerem eles vão pegar um resumo um caderno um colega porque o cérebro é preguiçoso e se a pessoa não tiver uma responsabilidade muito intrínseca o que é incomum ela não vai fazer uma análise mais aprofundada daquilo porque a tendência é ela escolher o caminho mais o que? mais fácil se vocês não tiverem essa compreensão vocês não conseguem conversar com as pessoas que vocês forem acionar para elas em graduação porque o cérebro é fixoso então você dá uma informação por exemplo você está dando uma aula qualquer de um tema aí você fala assim como é que é isso? o aluno entra no celular na mesma hora joga no Google coloca quatro palavras as quatro palavras vão cair numa Legal Tech que é uma empresa uma startup de tecnologia que faz pesquisa jurisprudencial há muitos anos muito ruim inclusive mas que é famosa chama Jus Brasil a Jus Brasil vai te dar algumas emendas completamente às vezes descontextualizadas no caso o aluno vai ler uma delas e ali ele vai ter a resposta ele não sabe se aquele julgado é bom ou se é ruim mas aquilo deu uma informação rápida para ele que oferta para ele uma resolução de um problema e ele vai na grande maioria disso se contentar à aquela resposta que a ele foi oferecido porque ele não está muito preocupado em entender o instituto porque o cérebro é preguiçoso todo mundo não é por uma característica da própria função cerebral bem mas visto isso então o que a gente percebe? então a gente tem um modelo que a gente já sabe em alguma medida as balizas que ele é construído beleza só que aí acontece uma questão qual seja ao lado dessa discussão toda levada a cabo no levada a cabo no no direito processual estava acontecendo no âmbito da resolução de conflitos principalmente ali na década de 90 início dos anos 2000 um movimento no campo privado de resolução de conflitos qual seja ali como eu comecei a falar na aula passada começa um movimento começa um movimento ali no final da década de 90 que é um movimento tecnológico qual seja nós vamos ter ali no final da década de 90 um novo modo de negociação que começa a ganhar proeminência em face de um novo ambiente de resolução ou de negociação que vai ganhar força ali a partir de 1995 1996 que é a internet comercial e a internet comercial ela já gera de imediato novos ajustes ou novos modos de fazer negociação que aquilo que ali na década de 90 o pessoal chamava de e-commerce que era um guarda-chuva para falar de todas as negociações levadas a cabo ali e ali e-commerce basicamente era o que? era você fazer compras efetivamente ou negociações no âmbito informático em algumas plataformas de venda eletrônica na qual você adquiria produtos que boa qual que era a grande novidade? nenhuma a não ser o ambiente que era um ambiente no qual você tinha a possibilidade de fazer compras online algo que para nós é algo especialmente na pandemia algo tranquilo só que ali começou a ter uma questão qual seja algumas dessas plataformas em especial uma nos Estados Unidos o eBay que é um leilão eletrônico a Mercado Livre ele começou a verificar uma questão prática qual seja eles faziam negociações intermediações de milhões e milhões de negociações e muitas delas davam problemas problemas muito singelos que a gente vivencia e todos vocês já devem ter passado em compras online o produto vem com defeito o produto não é entregue o produto atrasa coisas desse tipo coisas simples mas que eram coisas simples que se você tivesse que submetê-las a uma forma tradicional de resolução de conflitos adjudicada ou seja jurisdição e aqui um detalhe é muito comum vocês lerem nos livros a expressão adjudication que é jurisdição porque no inglês essa expressão está fazendo alusão à justiça pública ou seja está fazendo alusão à jurisdição então não dá para você traduzir como solução adjudicada ou adjudicação porque adjudicação no nosso sistema do ponto de vista processual todos sabem tem um sentido técnico processual executivo é um meio executivo subrogatório de expropriação para satisfação das obrigações de pagar contigo adjudicação é isso é a transferência in natura do bem ali na fase avançada da execução depois da garantia da penhora você adjudica mas perceba se eu usasse uma solução adjudicada ou seja jurisdição ou uma ADR isso geraria um custo para o ebay que tornaria a negociação pelo ebay um mau negócio para o ebay lembrem-se que resolução de conflitos nos Estados Unidos é cara mão de obra de profissionais da área de direito nos Estados Unidos e na Inglaterra é cara inclusive eles vivenciam um movimento há muito tempo desde essa época em prol da tentativa de criar formas do que eles chamam de pro-see litigation que é o cidadão demandar sem o auxílio de advogado porque ter um advogado é algo caro e é uma mão de obra mais escassa porque eles têm poucas faculdades de direito tem poucos advogados não é igual aqui que a gente sabe como que é que tem mais faculdade de direito aquilo que vocês vão ouvir falar mil vezes tem mais faculdade de direito no Brasil do que em todo o resto do mundo somado então a gente tem faculdade de direito a exaustão e profissionais a exaustão e a mão de obra é muito barata no Brasil na área do direito apesar de ser inacessível para uma parcela grande da população mas por conta da desigualdade social que a gente vivencia mas é barato comparativamente a outros países do mundo beleza então o ebay tinha um problema e aí o ebay tem uma ideia qual? simples vamos criar uma forma também online de resolução de conflitos e é o que eles fazem e aí eles criam ali no final da década de 90 uma plataforma que basicamente fazia o que? eles faziam uma ADR com emprego troca de e-mails tecnológicos troca de e-mail etc isso é levado a cabo até 2002 ali resolvia mas não resolvia do jeito que eles precisavam e aí em 2002 2003 o ebay contrata um cara que é um dos principais nomes do movimento que eu vou começar a comentar agora que é o movimento de online dispute resolution ou ODR vou chamar de ODR o calling rule ele é contratado pelo ebay para tentar criar uma forma de resolução de conflitos para o ebay que não fosse simplesmente uma mímica do modelo tradicional de ODR de conciliação mediação com emprego de profissionais que empregariam ferramentas tecnológicas para fazer e aí o calling rule tem uma ideia muito inovadora qual seja ele cria uma plataforma modular de resolução de conflitos com emprego de tecnologia e com isso ele cria uma nova forma de resolução de conflitos porque quando você fala em online dispute resolution em média você pode estar falando de empregos de tecnologia para resolução de conflitos de um modo mais amplo mas quando você fala em ODR como forma de resolução de conflitos você está falando principalmente desse movimento inaugurado no ebay em 2003 mais ou menos no qual o calling rule cria essa plataforma modular de resolução de conflitos o que é essa plataforma modular de resolução de conflitos conhecida como moldria é uma forma é um meio muito peculiar de cognição é uma revolução em termos de pensamento da cognição porque até esse momento quando a gente fala em cognição e até hoje quando a gente fala em cognição no mundo inteiro quando a gente fala em cognição a gente fala do que? a gente fala no mundo inteiro a gente fala numa estrutura formadora da sentença na qual eu tenho uma fase uma fase preparatória do procedimento vamos pensar aqui o procedimento comum do CPC então tem uma fase preparatória então lá petição inicial citação audiência de 334 contestação réplica fase do saneamento e organização essa é a fase preparatória eu tenho uma troca de escritos apresentação de documentação e preparação do litígio através da fase de organização de fixação de pontos controvertidos de fato que vai induzir produção de prova e de direito então a primeira fase é a fase cognitiva e eu tenho uma segunda fase que é a fase de produção de provas orais de debates e de julgamento então toda a cognição desde o Klein ela é pensada desse modo bifásico aqui no Brasil a gente costuma fazer alusão que para alguns é didática eu não reputo que seja que aquela divisão tem a fase postulatória saneamento instrutório decisório mas que ela é pode ser didática em termos de você falar as funções mas ela não é didática em termos de estrutura porque a fase estrutura em alguma medida acontece no íter inteiro desde a inicial na medida que você apresenta a documentação junto da primeira manifestação na estrutura cognitiva que a gente tem então sim eu reputo e nos outros países hoje geralmente eles falam em cognição de uma estrutura bifásica então tem uma fase preparatória e uma fase de produção de prova e de discussão está claro para todos? então a estrutura de cognição é bifásica a cognição é pensada desse modo no mundo inteiro do ponto de vista processual então você pensa na primeira fase para a segunda fase de cognição o mover apesar de ser uma plataforma privada que foi pensada para resolver um problema privado de uma empresa privada o ebay ele inaugura uma nova forma de cognição qual? ele cria uma estrutura modular na qual eu vou ter módulos de estrutura da cognição o primeiro módulo que é o que eles o que é conhecido como fase de diagnose módulo de diagnose é um módulo processual no qual a tecnologia ela vai ser implementada ela é automática ela é implementada com o intuito de oferecer para o cidadão primeiro informação sobre o potencial litígio que ele vai inaugurar então ele vai ter informação automática oferecida para ele de que tipo quais são os riscos jurídicos que ele tem qual que é o fundamento jurídico e ali nessa fase de diagnose ele vai também ter acesso a informação probatória então já é apresentado para eles por causa do contrato que ele quer ter acesso então muito grosso modo só para quem é para quem milita mas efetivamente o que é uma das coisas que às vezes antes de você propor uma demanda você faz e que inclusive o CPC 2015 ganhou maior relevância é a ideia de você fazer uma como se diz a produção antecipada de prova autônoma para você ter acesso aos documentos ou a situação probatória para você inclusive verificar se você vai propor a demanda principal ou não não é isso? Uma das ideias muito festejadas a partir da tese de titularidade do professor do IARCH ou na USP que é uma ideia muito não é isso? Não tem essa fala? O Moldria tem uma primeira fase que uma das finalidades é exatamente isso te oferecer informações sobre o litígio que você está ingressando dele porque se percebe do mesmo modo que o pessoal que estuda a produção antecipada de prova a partir do direito americano que a ideia de você ter troca de informações entre os advogados você já deve ter visto em milhões de filmes que os advogados abram as cartas abram os documentos ouvem as testemunhas em escritório coletando ali as informações você já viu isso em filme americano já qual que é o objetivo disso? É você ter uma análise de risco do caso porque você está em alguma medida querendo suprir a deficiência informacional das partes porque muitas vezes nessa fase de diagnóstico do Moldria o litígio já acaba a pessoa sabe efetivamente tem informações do que está acontecendo e nem segue adiante por quê? porque eu diminuo a simetria informacional entre os envolvidos se esse módulo de diagnose ele não funciona eu parto para um segundo módulo que é o módulo de negociação mediada por tecnologia que aí entra os robozinhos que vão pegar um conjunto de dados de negociações anteriores anonimizadas e vai apresentar propostas para os envolvidos automaticamente para tentar compor uma negociação e aí você começa a negociar com um algoritmo um robô que ele vai te oferecendo opções não sei se alguns de vocês já devem ter feito isso quando vocês fizeram compras sei lá numa plataforma qualquer dessas tanto aqui no Brasil quanto no exterior sei lá você compra no AliExpress o negócio não veio eu dou um problema você já abre uma deseja eu não lembro qual que é o termo em inglês mas assim você deseja iniciar uma um caso aí você clica lá e aí ele começa a te negociar aí ele te manda propostas que você aceita ou não aquilo ali essa segunda fase ela é ela é revolucionária do ponto de vista de resolução de conflitos por várias razões primeira razão é que quando você fala de meios de negociação com emprego de conciliadores mediadores etc qual que é um dos aspectos mais relevantes no próprio treinamento que você vai fazer de conciliação você vai apresentar propostas você vai ter que tentar inibir pontos de desgaste entre os contendores entre os litigantes mas você vai apresentar propostas mas você não tem noção de qual vai ser o impacto daqueles daqueles daquela negociação ou daquela forma que você está apresentando a negociação nos contendores você não sabe qual vai ser o impacto daquilo naquelas pessoas você tem em alguma medida uma noção pela sua experiência prévia como profissional então se você é advogado você já fez várias negociações você sabe que tem umas coisas que funcionam melhor do que as outras mas é muito da sua impressão pessoal não é assim? no caso da tecnologia não ela parametriza os dados do passado e ela verifica quais são as formas mais eficientes para se alcançar um acordo e para apresentar uma proposta então qual que é um pressuposto quando você lê a lei de mediação a 340 é que você não pode usar os dados são todos privados e você não pode usá-los não é isso? você vai fazer uma mediação tanto é que se você for mediador no caso depois você não pode ser contratado no caso para ser advogado do caso pode se não der acordo na tentativa de mediação pode não então perceba aqui não aqui eu tenho uma negociação principalmente estruturada em base de dados e aqui eu já mudo eu começo a ter um tipo de resolução de conflitos embasado em dados isso pode parecer uma bobagem mas é algo inovador porque eu começo a trazer negociação embasado em interesses porque ele pega o conjunto de negociações prévias ele vai aprendendo com as negociações prévias e o modelo algorítmico ele vai sendo treinado a cada nova negociação e ele vai se tornando mais eficiente ou seja para começar a falar de tecnologia vai aumentando a sua acurácia a sua capacidade de obter o objetivo que é qual o objetivo aqui no nosso caso o acordo e nessa segunda fase do módulo do módulo dessa plataforma o índice de acordos é altíssimo altíssimo ele é rápido e altíssimo mas vamos supor que o módulo não consiga chegar no resultado nessa segunda fase ele passa para uma terceira fase que aí já é mediação com o emprego de profissionais aí vai ter os conciliadores treinados para tentar auxiliar as partes a fazer a curva só se essa terceira fase ela se frustra que eu entro numa quarta fase que seria propriamente a nossa cognição vai pegar dados e vai ter o que eles chamam de avaliação que é basicamente uma decisão perfeito? só que isso é super rápido o procedimento na inteireza ele dura poucos dias quando o Moldre foi implementado em 2003 no primeiro ano o eBay fez 60 milhões de respostas nos casos o Moldre resolveu 60 milhões de casos e quando o Moldre resolveu 60 milhões de casos ele começou a chamar a atenção de todo mundo no planeta minto no exterior no Brasil quase ninguém falou de ODR até muito recentemente perfeito? mas no exterior as pessoas começaram a festejar as possibilidades que o Moldre iria abrir essas plataformas elas começam a ganhar por eminência em vários depois não vou falar professor só fazer uma pergunta o senhor falou que na ocasião das ADRs o judiciário que acabou incorporando isso para dentro da sua estrutura institucional enfim e aí eu queria saber se dos seus estudos as suas conversas o que você vislumbra com as ODRs e sua relação com o judiciário você estava até conversando ontem acho com a Isabela Ferrari que é a juíza federal eu não consegui ver só vi no Instagram a chamada a neném aqui não deixou que eu visse mas deve ter sido muito interessante então eu queria saber o que você acha que pode acontecer no Brasil em relação a isso a live com a Isabela um pedaço dela inclusive que a gente falou um pouco disso que eu estou comentando aqui com vocês está no meu Instagram e eu vou colocar no meu YouTube também eu mando depois o link para vocês para vocês verem só que o Instagram não manteve a segunda parte que foi também super legal mas infeliz o Instagram deletou a segunda parte da live mas só para pontuar mas a gente não comentou esse aspecto da sua pergunta Bernardo que é uma pergunta muito relevante e a minha resposta é a seguinte e aqui eu vou fazer um parênteses para responder o Bernardo mas é um parênteses muito relevante e a percepção que eu tenho é que a ODR apesar do seu emprego privado no Brasil hoje ser predominante ou seja tem muitas plataformas tem muitas legal techs que são essas startups que estão trabalhando nessa área inclusive tem algumas áreas inclusive que estão gerando problemas muito sérios para a própria área por exemplo ODRs privadas para resolver problemas de indenização por atraso de voo por exemplo tem várias empresas inclusive algumas inclusive que compram o crédito da pessoa então vamos supor que você tem seu voo atraso ela ela vira compra sua mão te paga mil reais para você ceder o crédito e ela propõe a ação para você mas independentemente do resultado ela já te paga mil reais porque ela sabe que ela vai conseguir mais do que isso aí ela compra o crédito propõe a demanda e quando ela recebe sei lá três mil cinco mil dez mil pouco importa ela fica com o crédito para si e isso inclusive gerou uma explosão de litigiosidade no âmbito desse tipo de questão porque as pessoas hoje geralmente sabem disso então tem umas cinco grandes empresas dessas startups que prestam esse tipo de serviço e que inclusive ampliam a judicialização inclusive ao invés de resolver o problema da judicialização elas ampliam a judicialização esse é um fenômeno que está sendo muito estudado e preocupado inclusive com os players do mercado aeronáutico porque as empresas estão tendo um problema muito sério por conta do mau serviço que estão prestando e aí mas perceba mas há um movimento ainda hoje de ampliação da ODR no âmbito privado mas já começam e me parece que a tendência vai ser a mesma da ODR em relação ao ODR ou seja primeiro movimento que já aconteceu que foi a criação da plataforma consumidor.gov que agora inclusive muitos de vocês já devem ter usado tem centenas de fornecedores que já tem cadastro no consumidor.gov que quando ele tem algum problema da prestação de serviço dele a pessoa pode entrar no consumidor.gov que é uma plataforma de ODR e ele entra lá em média em sete dias o consumidor.gov resolve o problema das pessoas faça uma curva e ano passado antes da pandemia dois tribunais o Tribunal de Justiça do Distrito Federal territórios e o TRF1 já tinham acoplado o processo eletrônico ao consumidor.gov como primeira fase então você propõe uma ação nesses dois tribunais ao invés de você ser remetido para uma designação de uma audiência do 334 que é a audiência de consideração e mediação você é enviado para a plataforma do consumidor.gov se se frustra essa negociação que aí o procedimento comum continua mas perceba já há uma acoplagem do consumidor.gov agora a gente entrando na pandemia já existem projetos piloto para resolver por exemplo no Rio questões envolvendo o plano de saúde com uma fase de uma plataforma inicial e eu conversei com algumas pessoas nas últimas duas semanas e já há um projeto que pelo menos daqui a um mês já vai ter uma plataforma do CNJ que vai começar também a ser testada no Rio de Janeiro para também resolver inclusive o conflito envolvendo o Covid-19 que vai ter uma plataforma de ODR também inaugural para tentar administrar os conflitos ou seja me parece que a absorção da ODR pelo judiciário é uma realidade que vai seguir o caminho análogo ao das ADRs então esse movimento ao que me parece vai ser idêntico e aqui tem inclusive para ampliar o parênteses tem toda uma discussão inclusive em que medida por que disso porque a hipótese inclusive de pesquisa por que o cidadão brasileiro ele tem essa tendência de delegar a resolução dos seus conflitos para a ideia do Estado de Juízo na advocacia creio que muitos já devem ter tido essa experiência para quem advoca em determinadas áreas mais sensíveis na qual não é incomum às vezes você tentar fazer um acordo com a parte e a parte virar e falar assim não, eu quero a decisão do juiz mesmo que se ofereça um acordo sensacional para ela ela quer ter a manifestação danada do Estado para em alguma medida ofertar algum efeito que eu não sei bem qual seja aí tem várias hipóteses inclusive sociológicas disso até por causa do nosso mito mito de convergência brasileiro que é o mito do Gilberto Freire do homem homem cordial que avessa o conflito que criou o mito da unidade nacional nossa na década de 30 que é uma razão vocês sabem disso não vou entrar nesse métier mas só para relembrá-los porque o Brasil na década de 20 tinha um problema muito sério em relação ao mundo inteiro que era um problema que nós éramos um país fadado ao fracasso absoluto pela nossa miscigenação na medida em que no início do século XX havia um discurso de que para que a humanidade evoluísse e seguisse em diante havia um discurso da pureza que era a ideia de você branquear a população ou seja a superioridade da raça ariana ali que isso é apresentado como uma ideia nazi-fascista no segundo pós-guerra mas isso era um discurso mundial no mundo inteiro tinha grupos eugênicos de boa genética inclusive aqui no Brasil inclusive Nova Friburgo importou suíços para clarear o povo para dar uma depurada na raça tinham grupos eugênicos como por exemplo Monteiro Lobato tinha um grupo eugênico no Rio dessas ideias de perseguição da pureza ariana então o Gilberto Freire com o seu Casa Grande Senzala e outras obras ele vai criar a ideia do mito da identidade nacional que é a ideia de que o brasileiro é um povo festivo alegre avesso ao conflito depois o Sérgio Buarco de Holanda vai ampliar isso com a ideia do mito do homem cordial que nós somos cordiais que a gente não gosta de embates que é tudo é mentira que o brasileiro é festivo é mentira que a gente é simpático tem gente simpática e tem gente chata que o brasileiro é um cara gente boa e outras outras qualificações que são aplicáveis a alguns mas não a todos mas é um mito de identidade e ele falou e o Gilberto Freire fez isso para oferecer para nós uma identidade positiva qual seja que a nossa miscigenação era o nosso fator de sucesso que era a nossa qualidade numa época em que o discurso elgêmico predominava e isso para muitos vai induzir uma série de fenômenos da própria sociedade brasileira eu costumo falar que eu prefiro o mito americano que é o do tal com o Parsons que é o mito do povo escolhido que eles saem da Inglaterra vão para para a América e é o povo escolhido então todo americano é meio mentido à besta e acha que ele é um povo realmente que é o mito judaico o mito do tal com o Parsons o mito americano de identidade sociológica deles é um mito de um povo um povo superior mas o nosso mito é o do Gilberto Freire mesmo a gente tem que conviver com ele e entendê-lo para ver em que medida que isso vai induzir até essas escolhas até sociais de que o brasileiro tem dificuldade de resolver conflitos por si ele tende a promover essa delegação para o Estado e acaba que o Estado acaba absorvendo isso na sua própria estrutura então para finalizar a resposta creio eu que a tendência momentânea ao menos espero que isso se modifique é que as ODRs sejam também absorvidos pela estrutura do Estado do juiz da jurisdição para tentar dimensionar esses conflitos em uma fase similar ao que acontece em outros países bem, mas continuando voltando lá pois não mas você pensa que o sistema de ODR se for integrado aqui para o Estado vai ser mais ou menos nessa modelagem do eBay também? eu vou falar exatamente disso Sabrina o que aconteceu? quando a estrutura modular do eBay deu certo começaram a surgir uma série de projetos com uma doação mais ou menos da mesma estrutura em vários países do mundo um modelo inglês para resolver conflitos de família que tem um nome impronunciável eu não consegui falar depois eu mando o nome para vocês ele não tem operação mais mas é um nome em holandês impronunciável não sei não saberia expressá-lo aqui mas eu mando para vocês depois mas tem uma série de modelos de ODR que começam a se notabilizar para resolver conflitos normalmente conflitos mais simples small plans mesmo causas pequenas e ganha força vai ganhando força até que chega a um ponto que o Estado começa a absorver isso também para resolver seus conflitos e aí começa a criar também vários modelos e aí só para dar um salto para a gente poder avançar um modelo que vai ganhar grande destaque inspirado no Moldria é o modelo do Tribunal de Resolução de Conflitos de British Columbia no Canadá que é o CRT que é um tribunal que ele começa a entrar em plenos pulmões e depois eu mando até o link aqui para vocês mas se vocês colocaram assim no Google CRT British Columbia que vocês entram na plataforma do tribunal e é muito legal a plataforma do tribunal que vocês podem até brincar nela em alguma medida ver como que isso que eu estou aqui falando em alguma medida teoricamente funciona porque ele permite inclusive que você teste lá você entra na plataforma a plataforma ela já começa a te dar informações sobre os litígios que estão dentro da alçada do CRT canadense e qual que é a estrutura do CRT desse tribunal de que de 2016 começa a funcionar plenamente de modo virtual esse é um detalhe o CRT não tem prédio ele não tem uma sede ele é totalmente online e já era online desde 2016 ele nunca foi estruturado hoje ele é prejudito por uma mulher que fugiu o nome dela que agora estou pelejando para lembrar desde quando comecei a falar para vocês mas eu também mando o nome dela depois se vocês me cobrar se vocês me lembrar mas qual que é a estrutura do CRT a estrutura do CRT é basicamente a estrutura ou grande medida com pouquíssimas adaptações a estrutura do Mogue ele resolve conflitos também de um valor mais módico questões muito específicas privadas de modo absolutamente online como primeiro ele não precisa de advogado e esse é um grande debate no mundo inteiro um grande debate porque as tendências da justiça digital do livro que vocês estão estudando ou dos tribunais online e essas nomenclaturas são atribuídas respectivamente ao Itanquete a Orna que é aquela que é a autora e a que é a autora do livro que vocês estão estudando ou tribunais online que é a nomenclatura adotada pelo Richard Susskind daqueles livros que estão lá no nosso grupo que vocês podem já ter acesso a eles e até das aulas que eu mandei o link para vocês que estão no meu canal do YouTube que vale a pena vocês até irem assistindo aos poucos que a gente fez uns debates legais em especial nas primeiras duas aulas a gente teve umas discussões muito relevantes na parte 1 e na parte 2 nas outras também mas na parte 1 e na parte 2 a gente fez uma discussão bem interessante parte 1, 2 e 3 melhor falando a gente fez umas discussões muito relevantes sobre a última obra do Susskind que é aquele livro amarelinho que está ali atrás atrás do BB8 vocês estão vendo lá atrás BB8 é o que é o Online Justice and Future of Justice que é o último livro do Susskind que eu também enviei ele digitalizado para vocês e aí o que acontece esse há uma defesa e o Susskind é um defensor disso que o advogado ele perderia muito da sua importância nesse âmbito dos tribunais online porque boa parcela desses tribunais online eles já nascem com a ideia da desnecessidade do advogado porque o próprio módulo ali ele informaria os cidadãos acerca de seus direitos ele parametrizaria o modo de você promover a termação eletrônica e você poderia ter uma justiça digital um tribunal online ponto a ponto inclusive sem gerência de advogado o que é altamente discutível porque no final das contas você tem uma questão que aí é uma questão tecnológica que a gente vai ter que abordar um pouco mais à frente qual seja o modelo do Molder que é o que a gente estava analisando como o próprio Colin Rue que foi o seu mentor intelectual ele dizia e diz o Colin Rue é vivo ainda é um cara muito ativo transformou o Molder em uma plataforma que é utilizada em vários tribunais do mundo inteiro que hoje o Molder não é mais uma plataforma do Ebay ele é uma plataforma que é utilizada em vários países do mundo como base inclusive para a justiça pública inclusive vocês podem colocar molder.com que vocês vão entrar lá na plataforma que é do Colin Rue desse cidadão que a estruturou mas o próprio Colin Rue diz que ele e ele tem inclusive um texto muito legal com o Ethan Ketch que eu sempre referencio nos meus livros se eu também mando esse texto que é um texto legal de 2011 esse texto no qual ele vai contar na verdade que o objetivo dele com Molder primeiro era cumprir aquilo que eu já disse ou seja criar uma plataforma rápida barata eficiente para o Ebay para resolver conflitos num custo muito baixo para a estrutura eles tiveram um custo óbvio para estruturar a plataforma mas depois que ela coloca em operação ela vai sendo retreinada com os próprios dados dos milhões de acordos que ele foi fazendo e de 2003 para frente o ano que o Ebay fez menos acordos foi o número de 40 milhões de acordos então o primeiro ano foi 60 milhões depois eu comecei a fazer no mínimo 40 milhões de acordos desde então então percebam que é uma massa de dados muito consistente concordam comigo? então eles pegaram esse conjunto de dados e o Colin Rue falou olha a gente criou essa plataforma para resolver os conflitos só que na verdade o Colin Rue em 2000 nesse texto ele deixa claro que o objetivo maior da criação do Mover era o objetivo de todo o dono de plataforma uau gerar engajamento ele quer que as pessoas usem mais a plataforma no caso o Ebay do mesmo modo que por exemplo quando a gente pega só para falar de plataformas mais próximas de todos nós quando a gente pensa no Facebook que hoje já caiu do galho mas que é dono de outras grandes redes pensa no Instagram pensa nessas plataformas todas grosso modo redes sociais as redes sociais tem o que a gente chama de filtro de bolha ou que gera tecnicamente a gente chama de bolha algorítmica que eu já expliquei para você salvo engano as primeiras aulas eu expliquei que ela te une pelas suas viés de confirmação eu não já expliquei isso para vocês o objetivo da plataforma é gerar engajamento com a plataforma nunca foi te dar informação nunca foi te aproximar dos seus amigos nunca foi esse o objetivo é gerar engajamento e o Colin Ruh explica que o próprio Molder foi pensado para gerar maior engajamento com o eBay e aí a gente tem uma discussão importante que no âmbito do direito até onde eu saiba eu não conheço discussões desse tipo que são coisas que me preocupam é se em que medida que uma plataforma de ODR que é disciplinada e criada para resolver conflitos com eficiência com a máxima eficiência a partir dos interesses catalogados ela realmente vai estar oferecendo uma resposta adequada para o cidadão aí vocês podem me dizer e eu concordo é um dado é fato e os fatos são teimosos às vezes o cidadão está querendo só ter uma resposta qualquer mesmo inclusive nesse mesmo texto de 2011 que eu fiz alusão o Colin Ruh e o Ethan Kett que é o co-autor do livro que vocês estão traduzindo e vão apresentar eles deixam claro que quando eles fizeram em 2011 esse texto de 2011 é para mostrar uma pesquisa empírica que eles fizeram com os resultados dos usuários do Moldrier no eBay e no Paypal que é uma outra plataforma de pagamento que todo mundo deve usar para fazer pagamentos eletrônicos e eles descobriram uma coisa eles acreditavam quando eles fizeram a pesquisa empírica que o resultado do Moldrier induziria maior engajamento basicamente qual que era a hipótese do início da pesquisa empírica eles acreditavam que as pessoas que ganhavam teriam maior engajamento na plataforma do eBay e do Paypal e quem perdesse teria um menor engajamento às vezes até abandonaria a plataforma e é uma hipótese de pesquisa aparentemente óbvia concordam comigo? só que na verdade a resposta não foi essa da pesquisa empírica a resposta foi que o engajamento aumentava o quão mais rápido era a resposta do Moldrier mesmo que a pessoa perdesse o que significa que o fator velocidade era o fator decisivo isso é um dado real que me preocupa inclusive muitíssimo porque significa que às vezes e aí por isso daqueles livros que eu fiz alusão por exemplo do Laval que vai falar do sujeito neoliberal do Bill Hahn que vai falar que nós somos neosujeitos do neoliberalismo ansiosos que a gente quer uma resposta não importa se é boa ou se é ruim mesmo que aquilo prejudique os nossos direitos às vezes a gente está mais preocupado com o fator celeridade do que com o fator dos demais das demais normas processuais constitucionais das demais garantias isso me preocupa mas é um detalhe que eu não posso deixar de apresentar a vocês até para a reflexão de vocês sobre o próprio sistema e sobre os impactos dessa tecnologia beleza mas aí e por que que eu fiz esse comentário foi quando a gente traz isso para o âmbito da justiça pública o objetivo de criar isso no âmbito da jurisdição não é gerar engajamento em plataforma nenhuma é resolver conflito só que a gente tem que pensar em modelar a ODR não para que ela oferte qualquer resposta eu tenho que tentar oferecer a melhor resposta e não é o mesmo propósito que o Molder foi criado que é o modelo MOR utilizado nas plataformas modulares de ODR no mundo inteiro e aí vem os aspectos problemáticos da ODR e esse para mim é um problema muito sério que eu já falei em alguns textos qual seja o primeiro deles quando a ODR é feita entre aspas de modo neutra ela vai oferecer resposta ao conflito nos modos do Molder ou no modo do CRT vamos fazer esse corte até 2016 com o CRT depois eu avanço e tem coisas depois do CRT de British Columbia no Canadá mas vamos ficar nesse momento quando a plataforma de ODR ela ganha força nos Estados Unidos a partir do eBay o que um bando de players da área começam a fazer eles começam a dizer vou criar uma plataforma para resolver meus conflitos e esse em grande medida é o estágio da arte disso no Brasil hoje tem inúmeras law techs legal techs que são essas empresas de gente que está empreendendo no direito com emprego de tecnologia um monte de empresas inúmeras aumentam cada dia cada dia que passa todo dia eu ouço falar de uma nova todo dia uma nova entra inclusive começa a me seguir no Instagram umas empresas novas um bando de legal tech pelo fato que as pessoas veem as pessoas falando a gente discutindo isso um pouco sei lá por interesse ou seja todo dia eu descubro uma nova mas muitas dessas dessas law techs são de ODR e o que que os players mais inteligentes eles perceberam há algum tempo já isso não é de agora tem alguns anos isso esse movimento eu já eu já o assisto na advocacia há algum tempo então vamos supor aqui que nós ou qualquer um de vocês seja dono de um escritório de advocacia de litígio em massa vocês prestam serviço para uma empresa ou para um conjunto de empresas que tem que seja um litigante habitual um repeat player do sistema sei lá vocês prestam serviço para um banco para uma incorporadora para uma construtora sei lá com a telefônica ok e vamos supor que você preste esse serviço há pelo menos uns 5 anos para essa empresa até aqui tranquilo o que que você se você sacou o sistema há algum tempo atrasou hoje mesmo você pode fazer você poderia fazer você sabe que a tecnologia que um guarda-chuva tecnológico que é o que a gente vai chamar de inteligência artificial ela consegue pegar um conjunto de dados parametrizar os dados e te oferecer uma resposta inclusive padronizando o conjunto de dados que você possui essa tecnologia te viabiliza fazê-lo então vamos supor que você com essa informação sem ter conhecimento tecnológico nenhum você então faz o que você vai pensar se eu tenho condição de mediante esse emprego dessa tecnologia que é o que esse guarda-chuva que a gente chama de inteligência artificial ela consegue parametrizar dados eu consigo extrair desses dados padrões inclusive eu consigo extrair desses dados aquilo que a gente chama de juízo preditivo então basicamente o que eu posso fazer então vamos supor que você seja uma empresa que receba ações de indenização por um determinado mau serviço que você que a sua empresa ou que a empresa que você presta serviço presta tranquilo então você vai receber um bando de ações desse tipo você já tem um conjunto de dados de 5 anos de 10 anos de condenações que o seu cliente recebe do judiciário tranquilo você contrata uma pessoa ele vai pegar esse conjunto de dados e ele vai extrair desse conjunto de dados uma média de condenação no corpo inteiro das condenações ou ele se você pedir ele tem condição de falar pra você qual que é a média de condenação de uma determinada vara ou de uma determinada comarca se você tem ações no Brasil inteiro ou no Estado inteiro e ele vai te dar um número então vamos supor que você o seu cliente receba uma condenação média daquele tipo de situação eu estou dando um exemplo muito genérico mas só pra ser didático contudo então vamos supor que você o seu cliente receba uma condenação média de 10 mil reais quem que está te dando isso? análise dos dados que induzem que em média o seu cliente receba uma condenação de 10 mil reais tranquilo? você tem uma informação privilegiada qual? você sabe em média quanto que o judiciário vai condenar o seu cliente o que que então você pode fazer com base nessa informação muito singela? você tem um privilégio informacional você pega esse dado e aí você cria uma plataforma de ODR na qual o seu cliente não você advogado mas o seu cliente vai entrar em contato diretamente com quem está processando ele e as partes podem conversar diretamente o advogado não pode eu conversar sobre um conflito eu preciso entrar em contato com o advogado da parte concorda comigo? até por uma limitação ética do estatuto da advocacia eu não posso entrar em contato mas o meu cliente pode entrar em contato direto com a pessoa ele é a parte ele pode começar a outra parte só que o que acontece tem pessoas que criam startups de ODR na qual ela entra em contato isso tudo automático isso eu estou criando uma plataforma de negociação online ela não é uma plataforma uma plataforma privada de negociação online e aí eu programo essa minha plataforma para que ela entre em contato eletronicamente com a parte autora e ela pode entrar em contato sei lá por e-mail ou pode entrar em contato pelo pelo messenger ou pode entrar em contato pelo direct do instagram mandando uma informação olha fulano de tal eu sou fulano de tal empresa tal você tem uma ação contra mim não tem você tem interesse de negociar comigo sobre o seu caso para a gente chegar a um acordo aí você olha aquilo ali tem os dados às vezes no número de processos você tem um processo você propôs contra mim pedindo uma indenização quer negociar comigo o que você faz clica na hora que você clica você entra numa plataforma de ODR de negociação na qual é uma plataforma super amigável ela é fácil de ser percebida e entendida e ali você tem a opção de fazer negociação online toda parametrizada por robozinhos os robozinhos que vão fazer as propostas e tem uns que são muito legais inclusive o robozinho se você faz uma proposta eu quero receber tanto e é uma coisa que ultrapassa por exemplo o limite que você colocou então o meu parâmetro é 11 mil não foi? eu fiz a alusão então vamos supor que eu fale que o máximo que eu pague é sei lá 7.500 é o máximo só que eu já parametrizo que se o primeiro lance do cara que fala assim olha eu quero receber 7 mil o robozinho já fica vermelho e fala assim não não vou fazer acordo com você tem uns que eles colocam até uns bichinhos o bichinho fica vermelho como quem diz estou com raiva não aí eu não vou negociar com você na primeira tentativa e aí você faz uma segunda e aí ele te fala que você tem direito a tantas tentativas e aí o que que acontece você vai fazendo esses testes os robozinhos vai ficando o bichinho vai ficando vermelho amarelo até ficar verde e vocês chegarem em um acordo e aí quando você faz o acordo qual que é o limite 7.500 se você chega a 7.500 fecha no acordo não de cara porque a tendência nossa é de tentar sempre otimizar as nossas chances isso também é viés cognitivo então o algoritmo ele leva em consideração essas questões de negociação mas se ele chega a 7.500 significa que ele ofereceu para o seu cliente um ganho de quanto qual que seria o quanto que o seu cliente ia ser condenado 11.000 11.000 então você já reduziu o percentual que o seu cliente aí você pensa mas beleza mas isso funciona onde é alguns escritórios que eu presto serviço no estratégico eles tem esses ofertas desse tipo de serviço só um no semestre passado eles fizeram 10.000 acordos assim só um aí você vira e fala assim mas pera lá mas tem advogado tem ah mas o advogado da parte contrária não queria problema nenhum por uma questão na hora que você chega no final da plataforma e faz o acordo é obrigatório você levar imprimir o acordo que já sai impresso você já precisa estipular qual que é o valor dos honorários que você vai pagar o seu cliente colocar os dados inclusive bancários do seu advogado e você precisa da assinatura do seu advogado se o seu advogado não assinar não tem acordo e aí você pergunta mas o advogado vai criar algum problema qual o problema que o advogado vai criar? ele vai receber porque o acordo não é feito diretamente entre as partes retirando o advogado a própria estrutura da plataforma já coloca como obrigatório claro se o processo já está judicializado mas ordinariamente esse tipo de plataforma nesses modos que eu acabei de fazer alusão eu só estou dando um exemplo tem vários um tipo de modelagem da ODR mas existem inúmeros só estou dando um exemplo nessa modelagem que eu estou falando a própria plataforma coloca como pré-requisito você fazer o que? você levar para o seu advogado o advogado assina ele entrega no escritório do seu cliente na verdade no seu escritório e ele faz o que? você assina e pede uma homologação a cota pronta a minuta do acordo ela já é pré-estabelecida e com isso qual que é o efeito concreto? você faz uma pancada de acordo você diminui o seu passivo de recebimento a parte que fica ah e aí vocês poderiam me perguntar mas isso não gera uma insatisfação generalizada não e aí aconteceu uma coisa muito peculiar num desses escritórios que oferecem esse tipo de serviço eles receberam tem esses essas plataformas de reclame de problema não tem? eu esqueci os nomes aqui de que você foi lesado etc etc um desses desses meus desses escritórios que tem essas startups ele recebeu duas reclamações quais sejam que o cidadão que estava propôs na ação contra o cliente descobriu que tinha essa plataforma que fazia esses acordos e resolvia rápido e não tinha sido ainda como ele fala provocado para fazer o acordo via plataforma ele reclamou que não tinha sido chamado para fazer o acordo pela plataforma a reclamação dos dois casos foi essa não teve reclamação zero em termos de funcionalidade só que aí nós temos um problema óbvio que é o problema que inclusive eu coloco em algum dos meus textos que obviamente isso é um retrato da própria estrutura de nós termos um sistema no qual favorece que quem tem um privilégio informacional e econômico amplie as suas chances isso é neoliberalismo puro e aí como nós não temos normatização nenhuma sobre a funcionalidade disso mas isso fere tal norma x ou delta beleza mas o que esse pessoal está fazendo e por isso a OAB tem todo um movimento ainda muito incipiente na OAB para discutir até que ponto que esse emprego de plataforma desse tipo de plataforma de ODR ele não fere as normas que é um dos problemas que eu começo a provocá-los ou seja como dimensionar esse tipo de situação porque uma questão é como a resposta do Bernardo me permitiu falar é a questão em torno de você em alguma medida ter uma absorção disso pelo sistema de justiça público isso é uma questão agora o estágio maior é de emprego desse tipo de plataforma por empresas privadas e chega-se ao ponto que alguns serviços eu recebi de um orientando meu que está escrevendo sobre isso que as empresas aéreas já colocam lá uma cláusula de eleição da ODR que está sediada no escritório do advogado da empresa aérea e aí as questões começam a ficar um pouquinho complicadas e você vira e fala assim esse acordo é fruto de uma situação real de acordo não eu estou fazendo uma negociação embasada em dados em dados preditivos que eu consigo extrair às vezes do meu próprio conjunto de dados se eu não tenho uma litigância em massa que eu possa parametrizar eu teria que robotizar o pessoal chama de chupacabra que é um tipo de algoritmo que é um tipo de robô que extrai dados do tribunal que os tribunais a gente não trabalha no Brasil com open data as plataformas são todas fechadas para você ter acesso ao corpo de decisão dos tribunais mas isso não significa que os tribunais estão blindados de que as pessoas não tenham acesso a eles não se você tem condição financeira você consegue estruturar um robô para extrair dados de tribunal tem empresas que fazem isso e que te oferecem relatórios jurisprudenciais jurimétricos com emprego de estatística para você extrair inclusive esses dados como esse singelo que eu fiz alusão qual seja eu saber quanto é a média de condenação e pode chegar ao ponto de eu chegar ao nível de conhecimento no qual eu vou conseguir saber com precisão quanto que um um juiz em específico julga em determinada matéria se eu tenho esse tipo de informação eu já vou por exemplo uma negociação já sabendo eu não vou negociar nesses termos eu sei que quando for para a sentença o juiz vai fixar tanto de valor porque os juízes em média em questões mais repetitivas eles criam às vezes critérios próprios de fixação de uma condenação você pega as decisões do juiz praticamente são quase todas as mesmas fixando os mesmos valores ele cria um parâmetro pode ser pessoal sobre uma uma forma de condenação repetitiva então aí nós temos uma questão qual seja as ODRs são um fenômeno que ganha cada vez mais força tanto no âmbito privado mas quando eu estou no âmbito privado quase sempre eu estou lidando com um âmbito de privilégio informacional e econômico que a pessoa se vale desse privilégio informacional e econômico para obviamente ampliar suas chances de às vezes redução até de um passivo e que inclusive fica muito muito mais acessível e aí você começa inclusive a colocar você começa a colocar inclusive em pauta a própria necessidade qual que é o papel do advogado nesse tipo de situação se o advogado é o don da startup é enorme porque a plataforma é dele mas se a própria a própria empresa que cria uma plataforma interna ela vai precisar de um jurídico interno só para fazer o que? para lidar com a parcela dos litíios que eles não conseguirem resolver na questão eles vão precisar de um escritório que vai lidar com a litigância estratégica deles então tem um caso uma causa mais sofisticada eles vão procurar um tipo de escritório que presta um tipo de serviço mais específico que não é parametrizável aí você precisa realmente do advogado ou seja isso só para deixar muito claro para todos que há uma tendência para atividades que puderem ser parametrizadas padronizadas que elas sejam elas sejam atropeladas pelo emprego de tecnologia e por isso que na área do direito o conhecimento digamos assim aprofundado dos institutos ele vai se tornar pelo menos durante algum tempo ainda muito relevante porque você não consegue parametrizar determinadas situações aí você vai precisar de um advogado que vai fazer um trabalho meio de alfaiataria mesmo no caso ele vai ser contratado para aquela situação agora para essas questões de massa esse fenômeno já chegou nos escritórios de massa vocês já devem ter ouvido inclusive uma série de escritórios grandes que estão reduzindo muito a mão de obra com emprego de seja de ODR ou seja de algoritmo narrativo para fazer peça às vezes o advogado constrói uma peça com dois minutos ele entra lá a peça de tal a contestação de caso tal ele só monta aquilo ali e isso já vem acontecendo inclusive no âmbito público também na GU eles já tem um algoritmo bem sofisticado que é o Sapiens uma plataforma de auxílio dos procuradores que já é dos advogados da União que já é muito relevante e que agora o Sapiens 2 com um pouco mais de A vai entrar em operação em breve e ele vai fazer muito mais coisas inclusive para os advogados públicos ou seja é uma plataforma que otimiza muito dessas tarefas repetitivas que antes precisavam ser feitas da pessoa pegar ter acesso a determinado banco de dados que a própria plataforma do Sapiens já vai oferecer pronta para o procurador para o servidor para o estagiário seja lá para quem estiver trabalhando com o emprego do Sapiens Sapiens 2 que está para entrar em operação no âmbito da advocacia tem algum advogado da União aqui? não temos mas assim é uma plataforma que vai ganhar cada vez mais proeminência ou seja a advocacia repetitiva ela vai sofrer uma mudança muito na verdade a advocacia é como um todo a gente está no meio do furacão e por isso que eu insisto na hipótese ou seja quando eu falo em virada tecnológica é mostrar com muita clareza que apesar de muitos dizerem que tecnologia tem um papel instrumental é mera ferramenta pode ser usado para o bem ou para o mal não a tecnologia ela muda a própria compreensão dos institutos a tecnologia muda o modo de resolução de conflitos a tecnologia muda a prática da advocacia a prática da judicatura ela muda por isso que eu falo eu uso essa expressão virada tecnológica porque eu não estou falando simplesmente de uma utilização instrumental não estou falando de uma máquina de escrever não estou falando disso estou falando de uma racionalidade toda nova das etapas mais singelas às etapas mais sofisticadas então das etapas mais singelas só a própria utilização daquilo que a gente já discutiu em várias aulas da ideia de hiperoralidade para você fazer sustentação oral ou coisa por várias é uma mudança do próprio modo como você leva a cabo as suas manifestações não é simplesmente uma mudança é um novo meio que eu estou usando não é uma nova forma de uma nova forma não é uma nova racionalidade de como lidar com a própria apresentação de informação se eu não tenho essa percepção e continuo achando que tecnologia tem uma função meramente instrumental eu tenho um problema muito sério alguém perguntou alguma coisa e desistiu diga como quer se manifestar sou eu professor o senhor falou aí que isso aí está sendo utilizado aqui no Brasil na área do privado essencialmente e aí você perde a questão da imparcialidade porque o objetivo das empresas no business em geral é reduzir o passivo transportando isso para a área pública que o objetivo é a redução e desafogamento da máquina pela quantidade de processos de que forma que os litigantes não habituais iriam perder porque de certa forma ele está perdendo a parcialidade com esse objetivo que é enxugar a máquina é na verdade é o seguinte primeira coisa é que há um movimento mundial para quem lida com tecnologia em geral e quem lida com IA em específico com inteligência artificial em específico que eles falam no design embasado no cidadão ou design embasado no ordenamento jurídico isso quer dizer que você tem que pensar no emprego de tecnologia que leve em consideração alguns pressupostos que a gente vai ver ainda ao longo das aulas então você precisa pensar no design desde o início você vai modelar alguma coisa pode ser uma DR pode ser uma IA para fazer uma classificação você tem que pensar nesse design a partir do cidadão isso é uma coisa muito séria no âmbito da tecnologia o pessoal é muito preocupado com isso mas eu mas algumas iniciativas dentro do judiciário também tem essa essa percepção de ouvir qual que é a percepção dos usuários eu ouço por exemplo o pessoal da equipe do ELIS lá do Tribunal de Justiça de Pernambuco que entrava a execução fiscal é um pessoal que tem uma preocupação muito grande pelo menos no discurso em relação a isso para modelar o ELIS que é aquele que trata de execução fiscal para criar uma utilização inclusive explicável eles fizeram uma opção de emprego de inteligência artificial por árvore decisória ao invés de rede neural porque por exemplo se você se tiver alguma coisa para você ah a dívida está prescrita o ELIS tem condição de explicar porque ele chegou à conclusão de que a dívida está prescrita que a CBA está prescrita ele é explicável ou seja há uma explicabilidade então a primeira coisa ou seja a gente teria que pensar nesse design a partir do cidadão e a partir do ordenamento jurídico quando você vai falar de meios de dimensionamento de conflito como por exemplo mediação ou conciliação você tem normativas sobre isso propósito do processo civil a lei 340 e a de ser da própria constituição ou seja você tem embasamentos normativos para estabelecer inclusive alguns caracteres de como que esse tipo de negociação deveria levar a ser conduzida alguns aspectos são difíceis de serem estruturados como por exemplo a própria ideia de como se diz de sigilo absoluto dos dados porque é da essência da ODR ela trabalhar com interesses e com parâmetros de dados anteriores perceba que quando a gente está falando de inteligência artificial a gente está falando principalmente de estatística ou seja você parametriza dados e usa eles é aquilo que eu já falei a inteligência artificial não sabe o problema que ela está resolvendo ela só sabe o que está resolvendo ela parametriza os dados e te dá uma resposta bem então quando você pensa nisso no âmbito do judiciário deveria haver uma preocupação de quem está modelando no caso a plataforma de levar em consideração a isso o meu medo e a minha questão que eu falo aos quatro ventos é que algumas pessoas essa semana mesmo falou tem mais de 72 projetos que tem algum aspecto de inteligência artificial nos tribunais eu sempre quando eu ouço esse tipo de informação eu sempre tenho algum cuidado porque as pessoas tendem a chamar de inteligência artificial qualquer emprego de tecnologia que é um erro mas quando eu estou falando de tecnologia em geral e essa tecnologia vai atingir a nossa atuação e o resultado para o cidadão em geral eu precisaria no mínimo isso é uma coisa que inclusive eu debati ontem com a Isabela a própria Isabela fez alusão a Isabela Ferrari ela fez alusão a isso uma coisa básica também que a comunidade de tecnologia sempre faz alusão é que quando eu estou tendo uma decisão embasada em máquinas eu preciso saber que eu estou que a minha decisão está sendo utilizada em alguma medida de máquinas um exemplo bem grosseiro quando o meu recurso está sendo submetido ao Vitor para fazer o Vitor que é o do Supremo Tribunal Federal eu precisaria ser informado que o meu caso o meu recurso extraordinário foi analisado pelo Vitor isso é uma coisa meio basilar para o pessoal que lida com tecnologia ou seja a pessoa precisa ser avisada de que ele está tendo a sua análise está sendo está sendo levada em consideração um tipo de tecnologia para fazer esse tipo de análise mesmo que seja um mero classificador como o caso do Vitor e isso muitas vezes não acontece então e aí eu volto para o problema do neoliberalismo processual para mostrar para vocês que isso não é só uma mera hipótese de pesquisa o judiciário ele está imbuído em grande medida e a grande maioria dos projetos a gente não fica nem sabendo que as coisas estão sendo modeladas então por exemplo eu mandei para vocês essa semana salvo engano que o tribunal o TRF3 as assessorias vão começar a minutar votos utilizando um algoritmo que vai auxiliar na própria montagem dos votos isso foi descoberto como? com a publicação da notícia quando na verdade esse tipo de projeto ele deveria ter uma construção inclusive tanto multidisciplinar como inclusive com participação da própria sociedade que aquilo vai atingir as pessoas e eu vou estar no âmbito daquilo que a gente chama de decisão sensível que é a decisão jurídica só que nós temos um problema como a grande maioria das pessoas da área do direito eles não tem conhecimentos mínimos das interações da tecnologia e eu queria deixar muito claro eu falo isso aqui com vocês o meu conhecimento de tecnologia também é muito limitado só que o conhecimento das pessoas em torno da tecnologia é inexistente então as pessoas acham que as coisas são meio mágicas quando estão falando de tecnologia ela está muito mais preocupada com as funcionalidades do que propriamente com os riscos que aquilo está envolvido então só que como a gente Gabriel a gente está premido penológica de uma eficiência da crise etc as pessoas estão muito mais preocupadas com o resultado do que propriamente de levar a sério as etapas básicas na modelagem seja de uma ODR seja de um classificador como o Vitor seja de uma automação específica para fazer determinados tipos de gestão de processo como agora eles estão fazendo ganhando força no PJE o que eles chamam de mineração de processo pelos logs ou seja para verificar quais são os pontos como se diz de estrangulamento da atividade processual que é muito legal inclusive se lidar com mineração de processo para automação de processos eletrônicos mas a gente precisa tomar alguns cuidados então a minha preocupação se as coisas fossem em condições normais de temperatura e pressão as plataformas deveriam ser todas construídas de um modo bem compartilhado ou seja em uma amplitude mais ampla teria que ter uma equipe tecnológica mas teria que ter uma equipe um pessoal da OAB que entende tecnologia um pessoal da defensoria que entende tecnologia do Ministério Público que entende de direitos de tecnologia para que as pessoas começassem a verificar se soubessem os riscos de enviesamento algorítmico das normativas básicas de ética de fairness de accountability de transparência algorítmica então teria algumas alguns pressupostos que nós estamos muito mais premidos pela ideia de eficiência e de resultado a qualquer custo mas isso é fruto inclusive da ignorância no sentido de desconhecimento acerca das implicações tecnológicas e por isso que eu acho importante da gente falar disso e noticiar isso o máximo possível inclusive eu estou fazendo estou tentando aceitar o máximo de convites para falar mesmo que em live umas coisas assim bem bobas você acaba atingindo um número maior de pessoas para as pessoas começarem a ver que tem que isso não é tão simples como as pessoas estão pensando porque os os presidências dos tribunais todos quando entram vão falar agora o Fux vai entrar no Supremo Humberto Martins vai entrar no STJ todos eles são entusiastas da tecnologia eu também sou eu sou um grande entusiasta eu estou estudando isso porque eu acho divertido e até engraçado porque a minha primeira experiência docente foi dando aula de processo de direito informático numa pós-graduação de uma instituição aqui de Minas daqui de BH então é uma matéria que eu estudo tem mil anos que eu gosto de tecnologia e tenho uma preocupação com essa questão do direito digital mas assim o meu receio e eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir estudar escrever e acho que a pós-graduação tem um papel importante a gente está num ambiente privilegiado aqui é em alguma medida começar a mostrar para as pessoas coisas muito muito singelas que a grande maioria das pessoas desconhecem de como é que funciona de quais são os tipos de tecnologia minimamente não é para ninguém se tornar programador começar a saber lidar com Python coisas não é isso saber estruturar uma rede neural é entender minimamente como que as coisas funcionam para a gente ver que por exemplo tem gente que já está com um conhecimento sobre isso se dando muito bem em detrimento de outros que não tem a mesma capacidade financeira e de informações ao fim e ao cabo o problema é o eterno problema que o Menger já falava de que as pessoas desconhecem os riscos desconhecem os seus direitos e não sabem os riscos no final das contas que elas estão correndo e cabe a nós do direito em alguma medida desvelar esses riscos em alguma medida pensar em alguma forma de controle de governança eu até falei recentemente num evento da GV que pensar numa normatização é muito complicado porque você está no âmbito de um tipo de tecnologia que ela ela muda muito rapidamente então se fosse o tempo o timing de fazer uma lei ele não dá conta da mudança da própria tecnologia então por exemplo olha pra você ver o CPC que a gente entre aspas fez ele com muita rapidez gasta cinco anos então você pensar numa lei pra falar de inteligência ela já vai nascer velha ela não vai saber todos os os riscos então a gente tem que pensar num tipo de governança um pouquinho diferente pra conseguir lidar com esses com esses problemas diga Bruno só em relação a esse ponto da da informação que me parece em relação às ODRs mas essas ODRs utilizadas é no meio privado fora do poder público a preocupação que o senhor tem é com o abismo informacional entre as pessoas que estão ali trabalhando mas tirando essa porque assim quando o senhor começou a falar eu acreditava que sequer existia um advogado acompanhando mas como um advogado acompanhando esse abismo informacional entre a população que tem uma desigualdade muito grande começa a diminuir um pouco é claro que existe um abismo educacional no direito onde tem pessoas que sabem tem bastante acesso à informação e outras nem tanto mas de qualquer forma como as informações elas são baseadas por exemplo eu estou trabalhando aqui só com telefonia aviação coisas que assim até advogados não tão estudados conseguem uma base informacional para saber quando no judiciário isso seria levado a uma sentença e quanto tempo esperia que por exemplo se a base de cálculo diz que a sentença vai condenar em 10 mil mas o acordo está sendo feito em 6 não me parece tão vil ante a a economicidade do tempo mesmo porque eu fiquei preocupado só também de porque estou lendo assim um pouquinho algumas ponderações negativas e tem-se assim apresentado como uma coisa também muito de um vilão mas eu acho que pode ser utilizado de uma forma desde que não seja vil e que tenha um um âmbito informacional razoável um controle dessa informação é uma medida muito boa e aí a informação que soubeu mas perceba só uma coisa eu quero que você termine o seu raciocínio mas só para a gente pensar juntos você está partindo do pressuposto de que a pessoa lá tem um advogado e em face dela ter um advogado em alguma medida ela está tendo a informação adequada e ela está fazendo um acordo sobre a situação beleza só que eu dei um exemplo eu poderia dar outros mas vamos pensar em que medida que esse tipo de situação pensada como sistema ela pode ser problemática e a gente vamos mudar de exemplo então vamos pegar o uso que eu já comentei inclusive vou pegar um exemplo que a gente já trabalhou só para a gente discutir porque aqui meu problema é um problema de sistema é um problema um pouquinho mais amplo se eu pego esse tipo de privilégio informacional para construir uma plataforma que induza que não seja esse valor que eu fiz alusão mas que reduza muito então se for que seja 11 mil ele paga no máximo 2, 3 mil ou no caso para pegar o exemplo que a gente já trabalhou por exemplo da Samar dos IRDRs lá que fixaram a condenação por privação de água potável em mil reais lá no Espírito Santo e em dois mil reais aqui em Minas quando você pega esse tipo de informação e usa ela em escala no final das contas você tem de um lado alguém que tem toda a informação e está usando ela para obter vantagem e tem do outro lado uma pessoa que está fazendo um acordo por absoluto desconhecimento ou premido às vezes pelo tempo que é uma fala inclusive recorrente para quem estuda ADR desde sempre inclusive teve um congresso da Associação Internacional na qual eu até cito esses estudos naquele livro que eu escrevi com o professor Humberto um dos livros que eu escrevi com o professor Humberto que é o novo CPC Fundamentos que é aquele livro sobre o CPC quando o CPC saiu eu coloco esses estudos que mostram lá que muitas vezes as pessoas fazem acordo por conta da questão do tempo que foi inclusive que você fez alusão ou seja eu recebo agora porque se eu for esperar o tempo do processo às vezes vai demanar muito tempo então eu prefiro receber pouco agora do que demorar para receber que é a lógica por exemplo no âmbito público para fazer negociação do valor de RPV mesmo quando seria o caso de precatório que é a lógica que para mim parece uma lógica perversa então em termos de sistema isso é uma coisa que me preocupa muitíssimo eu não posso negar e eu concordo com você que a tendência maior das pessoas é de acharem que isso pode ser feito e que não precisaria ter controle algum até porque se a pessoa está do ponto de vista privado negociando isso e até inclusive o advogado o problema é dela ela que está fazendo isso mas a questão que para mim é importante é o fato de que ela não sabe o que quem construiu uma plataforma sabe ou seja a pessoa está fazendo uma negociação mas ela não sabe que aquela negociação está parametrizada num dado que só uma das partes tem acesso a ela isso para mim que é o problema porque perceba quem está negociando não sabe que o valor é de 11 mil reais no meu exemplo fictício mas continue mas por exemplo lá no caso porque o que me surgiu também essa forma de pensar foi o que o senhor disse em relação ao caso do ebay de 60 milhões de pessoas que fizeram um acordo e aí 60 milhões não mais né porque 60 milhões de acordo você está falando de 120 milhões de pessoas no final das contas se dobremos isso então 120 milhões de pessoas aí eu ia perguntar qual foi o grau de contestação posterior ao acordo e pelo que eu percebi da fala do senhor foi o contrário as pessoas ficaram felizes na pesquisa que eles fizeram com o resultado do acordo ora se 120 milhões de pessoas fizeram acordo e ficaram felizes com o acordo dois pontos essas pessoas ficaram satisfeitas com aquela decisão o que é um ponto de pacificação independente de ser a melhor solução e dois quantas pessoas teriam essa litigiosidade guardada e deixariam de sequer entrar no judiciário por todo o transtorno que é o judiciário então pegando o outro lado da moeda talvez assim muitas das pessoas que sequer levariam a demanda ao poder judiciário para uma confecção de uma melhor decisão ficaria com aquele dano dentro dele sem reclamar eu não estou negando isso em nenhum momento pelo contrário por isso que eu falo eu continuo falando eu acho a ideia muito boa só tenho que levar em consideração que na estruturação da plataforma em especial pelo poder público eu preciso levar isso um pouco mais a sério para que eu use aquela primeira fase do Molder para efetivamente gerar para ambas as partes que estiverem no processo o mesmo grau de informação sobre o caso qual que é o objetivo da primeira fase do Molder lembre-se que o Molder apesar dele ser privado ele não foi constituído para favorecer uma das partes em detrimento da outra só um parêntese ele foi só estruturado para resolver o conflito continue a minha pontuação é só referente ao ADR usado no mundo privado no poder público eu tenho cautelas muito maiores inclusive da participação de toda ministério público defensoria é porque no mundo privado me pareceu uma coisa mais tranquila de você lidar do que eu entendo o problema é que você não pode e essa questão em tecnologia a gente não consegue muito que cindir esses discursos porque a questão que hoje surge por exemplo tem uma discussão muito recente desse ano que eu vi recentemente de alguns professores de Harvard que eles estavam discutindo o que eles vêm chamando de tecnologia de interesse público grosso modo seria o que eles estão tentando pensar uma tecnologia levando em consideração o impacto que a tecnologia gera no âmbito social ou seja eu não posso pensar só na eficiência do resultado que é o discurso tipo do âmbito privado então por exemplo essa questão aqui mas aí só para colocar algumas questões em torno do problema você falou assim eu não tenho problema nenhum com isso ser feito no âmbito privado é uma abordagem só que tem algumas questões que estão sendo levantadas a primeira delas é que como que a empresa privada ou o escritório faz isso diretamente sem a ingerência do outro advogado porque no final das contas alguns escritórios eles criam uma startup ao lado do escritório no final das contas é o advogado mesmo ele só criou uma uma via transversa para fazer essa negociação direta com a parte e aí tem uma questão que a gente tem que analisar isso sob o âmbito da lei 8906 então o que eu estou querendo provocar em vocês é a seguinte reflexão em que medida que o ordenamento jurídico permite que determinados propostas que a tecnologia vai apresentar sejam feitas a gente tem que pensar no design por isso dessa fala que eu acho que é importante que eles falam design a partir do cidadão e design a partir do ordenamento jurídico para a gente em alguma medida evitar a corrupção que a tecnologia pode gerar no código jurídico para induzir alguma coisa só porque alguma coisa em alguma medida é rápida e gera bons resultados é nesse sentido mas aqui pontuiz eu acho o ADR algo sensacional acho uma ideia muito boa se ela for bem estruturada eu acho que ela oferece resultados excelentes só que entre nós quando isso é feito para pessoas que não tem o mesmo nível de informação para mim é um problema porque por exemplo você pensar na plataforma e na estrutura modular do moldre ou do CRT a primeira etapa é exatamente você o que diminuir o privilégio informacional é claro que você não consegue fazer isso na inteireza mas você começa a negociação falando para as partes os riscos que vocês estão correndo são estes e nessas negociações privadas isso nunca vai acontecer por óbvio porque eu já vou partir exatamente de uma situação de predominância que eu tenho em relação à contraparte e na qual eu vou usar isso inclusive para me beneficiar aí você fala mas isso é privado o problema delas eu não sei se é tão simples assim não claro tem que ter um controle mas eu acho que assim pode falar não claro eu acho que tem que ter um controle para que não seja algo vil efetivamente ou seja um cadastro dessas empresas para que alguém consiga fazer o parâmetro o que esses algoritmos estão dizendo qual é a base mínima de negociação eu acho que isso pode deve existir eu acho que quando está com perda de advogado fica um pouco mais tranquilo porque se você é difícil você desmerecer de forma priorística o profissional que está ali do lado mas assim aí fica um pouco mais complicado mas sem a participação do advogado poderia ter uma uma regulação não sei se por lei mas um regulamento sobre o o tema né eu acho que há uma tendência muito grande que é o que eu estou defendendo em relação às videoconferências que é a ideia de você criar protocolos entre as instituições para que você faça um tipo de negociação porque aí é algo que é mais fácil você ir modificando com o passar do tempo então você vai se valendo da via do protocolo que é o que em alguma medida eu dei um start na UAB e está andando na UAB não sei se vai para a frente não se quiser até mando o projeto que a comissão de processo que eu provoquei aí não é um trabalho obviamente só meu a ideia em princípio foi minha que a gente acabei escrevendo um texto com dois professores e disso a gente conseguiu criar essa ideia dos protocolos e aí se inclusitou vários várias UABs do Brasil inteiro para tentar criar protocolos que é uma forma de você criar alguma forma de 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 regulamentação entre aspas mas que ela é mais digamos assim flexível você pode mudar o próprio protocolo sem porque me parece que no âmbito tecnológico você apostar em norma em lei federal que vai abordar que eu acho muito difícil isso diga Marcelo professor é só porque eu estava pensando o seguinte eu acho que mesmo com o advogado eu acho que Bruno por causa da simetria de informação o próprio advogado às vezes não sabe que o acordo é fechado em 11 e eles estão propondo 6 muitas vezes o juiz dá decisões muitas vezes dissonantes e o advogado se apoia resolve rápido para a gente fechar esse log isso é uma garantia de uma grana às vezes bacana para a pessoa e tudo mas o que eu fico achando é que com o passar do tempo os dados a tecnologia os dados vão ficar cada vez mais disponíveis cada vez mais baratos então os advogados também vão fazer uso disso enquanto o senhor estava falando eu fiquei pensando e se a gente desenvolvesse uma startup aí que pegasse a mesma jurimetria que é dada para as empresas de conciliação e a pessoa pagasse lá deixa eu ver nesse meu case aqui eu pago 10 reais faço uma consulta e vejo que nesses casos é arbitrado em 11 mil eles estão propondo 6 aí eu vejo quanto tempo meu processo demora para ser julgado pelos dados do CNJ a média daqui é um ano e meio vale a pena fechar por 6 porque ainda falta sei lá 6 meses para o meu processo ou não então eu acredito que vai ter mais equilíbrio com o passado essa sua fala Marcelo eu fiz uma eu participei de uma banca que está até no meu youtube semana passada orientada por um professor aqui da Vietusta que é um é um um professor muito sério muito consistente que é o professor Roberto Novaes o professor Roberto ele é inclusive ele tem uma formação em análise de sistemas ele é professor doutor professor professor da casa professor de junta na casa é um estudioso no negócio inclusive juntamente com ele nós estamos fazendo um protocolo com o TJ para auxiliar o TJ nas opções de tecnologia do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais nesse sentido o senhor fala em arquitetura de rede assim formas de controle pelo próprio sistema não entendi perdão quando você fala que estão criando protocolo seria na ideia de arquitetura de rede assim no primeiro momento na verdade a gente vai auxiliar o Tribunal de Justiça nas próprias ferramentas de tecnologia que eles estão desenvolvendo então o protocolo foi entre a faculdade de Direito a faculdade de ciência da computação e o Tribunal de Justiça então a gente fez um protocolo que a gente vai criar um laboratório aqui na na Vetusta para auxiliar o tribunal nessas nessas nas próprias ferramentas para analisar o radar auxiliar no classificador do TJ etc mas voltando a questão o Roberto ele orientou um trabalho sobre publicidade no qual o rapaz estava trabalhando a própria questão de open data que diz respeito muito a essa sua fala que também é uma que tem a ver inclusive com a minha com a minha com a minha com a minha tese da virada porque uma das críticas que eu fiz ao trabalho que é um trabalho muito bom vale a pena ser lido está lá até o link do trabalho no YouTube também se vocês quiserem dar acesso é Germain que chama o rapaz o candidato no qual uma crítica que eu fiz é que ele usa um conceito de publicidade do processo analisando 93.9 as cláusulas do código de processo civil sobre publicidade que não resolve o problema da publicidade com emprego de tecnologia então eu preciso refundar o conceito de publicidade quando a gente pensa por exemplo em open data que é exatamente essa possibilidade de você ter no âmbito dos tribunais uma legibilidade por máquina dos dados dos tribunais porque o trabalho dele mostrou que nenhum dos tribunais que ele analisou ele analisou o STF o STJ e o STJ nenhum dos três tribunais permite legibilidade por máquina ou seja os dados eles não são acessíveis a não ser que você tem um tipo de tecnologia muito sofisticada que quebre as travas de entre aspas sigil do tribunal ou seja o argumento dele é que se você tiver os dados do tribunal mais acessíveis você vai permitir uma maior democratização das informações que é a sua hipótese aí dentro do que você acabou de dizer é talvez vai partir isso com o tempo porque eu acho que hoje em dia ainda é muito caro mas com o tempo talvez o parte do próprio poder judiciário pode ser uma inviência mas aí eu tenho uma preocupação e é uma preocupação que vem de outra área qual seja acreditava-se lá pros idos de dois mil e pouquinho que a internet iria democratizar a sociedade iria permitir que as pessoas tendo mais informação as ideias democráticas ganhariam maior proeminência aquela ideia da primavera árabe de movimentos pró-direitos humanos e nós vimos que com o passar do tempo o acesso às informações aos dados não gerou esse mundo lindo que a gente acreditava e que os entusiastas da tecnologia a la Castells o livro do Castells que é um livro lindo você fica super gente eu consegui tantos livros professor vou mandar pra você consegui três zips com Castells com tudo é o Castells é um cara genial que defendia essa ideia de que a tecnologia ia ser libertária e o que aconteceu não foi isso pelo contrário a gente vive uma época super perigosa de hackeamento de dados de uso de micro-targa aquilo que a gente ainda discutiu então eu não sei e aí é uma dúvida não é nem uma 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 na verdade nesse âmbito de tecnologia eu tenho mais hipóteses do que certezas e isso eu queria deixar muito claro pra vocês o que eu tô apresentando pra vocês aqui é algumas hipóteses vocês podem até me ajudar a obter conhecimentos mais consistentes eu quero ouvi-los inclusive e o objetivo é exatamente eu tô colocando algumas ideias até pra vocês em alguma medida ajudarem a pensar sobre elas mas só pra terminar o raciocínio aqui só que eu tenho medo que do mesmo modo que aquela ideia que o Castelos tinha de que essa ideia de ampliação das informações iria nos permitir uma sociedade mais democrática e a gente caminha cada vez mais por um sistema antidemocrático de fortalecimento de pautas extremistas de negação da ciência e tudo isso que vocês todos de polarização tudo isso que a gente quer lugar comum hoje pra todo mundo meu medo é o mesmo ou seja essa ideia de que a abertura das informações iria facilitar a vida de todos ao fim ao cabo permitiu auxiliar determinados grupos que já tinham privilégio informacional à la Bernays como no documentário que eu pedi pra vocês verem no início do semestre e que fizeram o Privacidade Hackeada Cambridge Analytica e coisas do gênero e governos de perfil antidemocrático como a gente tá assistindo eu assim eu não tô querendo ser eu só tô falando eu tenho receio eu não sei até que ponto que esse tipo de open data vai auxiliar efetivamente completamente eu no primeiro momento eu sou favorável eu acho legal porque eu coaduno com essa sua ideia que eu acho que vai que permite que por exemplo o próprio tribunal abrisse seus dados eu permitisse saber com maior clareza geraria mais coerência integridade estabilidade pra própria formação de um sistema de precedentes como eu venho até defendendo em várias palestras inclusive mas ao mesmo tempo eu tenho um receio desse open data e dos próprios modos como isso vem sendo implementado diga-se é só que eu acho ou desculpa é só porque eu acho que esse é um caminho sem volta eu acho que a gente não tem escolha mais acho que assim a gente pode tentar criar mecanismos e freios e formas de controle pelo direito pela formação do software do hardware do que seja mas se a gente não se quer do direito se a gente não se apropriar desse discurso acho que é pior ainda porque ele vai vindo pela abaixo concordo o movimento é irrefreável isso pra mim é indiscutível a pessoa que vai pensar ah eu vou igual fizeram lá na França que criaram uma norma pra tentar inibir o uso de jurimetria esse tipo de discurso não tem menor chance dele ir pra frente a gente tem que ver o que daqui pra frente é entender a tecnologia tentar divulgar ao máximo pras pessoas como que a tecnologia funciona é falar quais são as tendências de design dos próprios design design das próprias estruturas de resolução de conflitos e tentar em alguma medida design que eles falam né é tudo desde o comecinho exatamente a gente tem que pensar nisso explicar contar os riscos e tentar ajudar dentro do possível falando obviamente e levantando as questões agora o que não dá é acreditar que com base por exemplo numa leitura tradicional dos institutos a gente vai conseguir resolver os problemas que a gente tem agora diga Cícero professor Dierle boa noite boa noite a todos professor nessa questão das ODRs uma questão que me toca muito é a questão o que me parece que a ODR 99% aposta no Instituto da Conciliação e de muito sou um crítico do Instituto da Conciliação conforme é adotado no Brasil e sei que no Brasil os grandes estudiosos da conciliação dividem em dois modelos aquele que é aplicado na Justiça do Trabalho e aquele que é aplicado no resto e vejo que o Instituto da forma que está hoje eu considero que ele é muito prejudicial eu gosto muito de ouvir sobre isso esquematizando o que penso por exemplo penso que já no âmbito judicial foi um erro ter exigido a dupla negativa para não realização da audiência obrigatória de conciliação não havendo o interesse do autor não há por que você despender custos do judiciário e das partes para lá comparecerem e um segundo mas vindo e gostaria muito de ouvir sobre isso e a segunda questão em relação às ODRs me parece que há um entendimento dos gestores do processo em âmbito geral de que a conciliação existe para resolver o problema da morosidade judicial no Brasil mas na verdade a conciliação ela deve ser utilizada como um meio mais adequado para a solução de conflito e a frase não é minha é do professor Glaucio Sinass que está nos ouvindo que me disse ela a primeira vez então dos devidos créditos mas penso professor Dier que o grande problema aí primeiro que nós precisamos ter a presença do advogado como obrigatório existe um projeto que é o projeto 80 PLC 80 já aprovado na Câmara está no Senado que poderia acelerar essa questão sendo aprovada a relatoria do nosso conterrâneo senador Rodrigo Pacheco que já foi conselheiro federal do OAB e conhece bem a situação mas me parece que o ODR tenta forçar uma conciliação e de outro turno vejo que muito advogado vem de sonho na conciliação e por isso não funciona no modelo americano igual o senhor falou tem muito análise prévia então a própria parte não acredita naquele advogado que está ali vendendo um sonho de que aquela ação vai ser julgada 100% improcedente e que isso é um entrave na conciliação nesse sentido eu penso que no âmbito judicial é muito bom quando o juiz faz uma pré-análise do caso como na justiça do trabalho claro com ponderação e no âmbito judicial penso extrajudicial penso que é urgente a presença do advogado para se evitar determinadas violações principalmente a pessoa hipossuficiente e gostaria muito de ouvi-lo sobre isso que me parece que o grande problema das ODRs é a forma que é visto o sistema de conciliação no Brasil como uma questão de resolução de números e que penso que não deve ser dessa forma na verdade Cícero num livro de 2008 que é um pedaço da minha tese que é o processo judicial democrático eu já criticava o modelo de conciliação que nós adotamos que não tem nada a ver com o modelo de conciliação por exemplo americano que é uma conciliação que leva a sério por exemplo o próprio papel de formação do conciliador ou seja a conciliação entre nós é um modelo a técnico de resolução de conflitos tanto é verdade que a grande maioria dos conciliadores dentro do judiciário isso vem melhorando felizmente mas ainda não é incomum você ter conciliadores que são alunos nos primeiros períodos do curso de direito que vão lá fazer conciliação sem saber nem direito que saber conciliação então ou seja é um meio que não é colocado como um meio a técnico de resolução de conflitos a conciliação não é levada a sério no Brasil que é o primeiro problema em relação a técnica ou seja conciliação é uma técnica super interessante quando ela é bem bem conduzida então nós temos um primeiro problema de sistema que é que quaduna com a sua fala ou seja que tem a ver com a própria a própria ideia do que eu chamo de neoliberalismo processual que é a questão de se pensar só na eficiência ou seja eles querem resolver uma questão numérica ou seja é dar resposta com a máxima brevidade possível então nós temos o primeiro problema que é o problema da má compreensão do emprego da conciliação entre nós segunda questão você fala da questão da obrigatoriedade do advogado a questão da obrigatoriedade do advogado ele está tem obviamente tudo a ver com a garantia de defesa técnica do artigo 133 da constituição que oferta a obrigatoriedade que todo cidadão seja acompanhado tecnicamente nessas suas resoluções de conflitos mas dentro do discurso da tecnologia é algo que é visto que está na contramão do discurso predominante que no discurso predominante a tendência de você permitir que as negociações sejam todas conduzidas sem advogado inclusive os grandes entusiastas dos tribunais online vão defender que inclusive haveria uma necessidade de advogar durante algum tempo o próprio Suss que nesse livro que eu fiz alusão que eu encaminhei a vocês ele deixa isso muito claro que ele apesar do livro inteiro ele em alguma medida dizer que os advogados são necessários mas ele vai falar que são necessários durante algum tempo porque daqui a algum tempo a própria tecnologia vai subsidiar o cidadão das suas informações e eu não vou precisar mais do advogado para resolver esses conflitos ou seja há uma tendência pelo process litigation isso precisa ser contextualizado no direito inglês porque no direito inglês a mão de obra a advocatícia é a mão de obra cara então eles é uma ideia inclusive que quaduna com o problema da inacessibilidade inclusive esse é um argumento forte do Sussman ele diz que o tribunal online vai ampliar a acessibilidade porque bilhões de pessoas não têm acesso à justiça e mediante tecnologia sem ter a necessidade de advogado as pessoas poderiam ter acesso à justiça isso é uma uma das hipóteses que ele sonha também bem discutível agora esse problema que você faz alusão que para mim é o problema mais sério é um problema que é discutido há muito tempo por uma linha teórica por exemplo americana e eu posso mandar um texto de uma autora em especial chama Laura Nader e ela tem um livro com os comparatistas que eu acho melhores do campo do processo que o professor Hugo Matei no qual eles vão defender ela vai defender nesse texto que esse movimento em prol dos meios conciliatórios diz respeito a uma ideologia que ela chama de ideologia da harmonia que é você em alguma medida quase que obrigar a conciliação para resolver com rapidez os conflitos em alguma medida inibir determinados tipos de litigância estratégica esse é um movimento muito sério nos Estados Unidos em que medida que a conciliação é tão boa quanto ela é vendida no mundo inteiro mas eu não tenho como deixar de pontuar que isso no Brasil é um discurso na contramão da contramão porque as pessoas adoram os meios alternativos é um discurso quase quase gera quase uma unanimidade das pessoas acreditarem que isso é bom porque as pessoas estão premidas pela questão do tempo então se um tem privilégio informacional ou não chegou ao acordo não houve prejuízos muito grandes ok e isso para mim em alguma medida é problemático porque eu acho que eu reputo que se a gente está querendo lidar com uma noção de emprego de tecnologia em conformidade coordenada jurídica eu acho que teria que ter uma fase para tentar como existe isso não é algo teórico é o que acontece por exemplo na primeira fase do CRT lá do tribunal de British Columbia que é exatamente esse momento de oferta dessas informações como eu já tinha ponderado e você reiterou que é uma coisa importante no direito americano no pretrial deles deles terem consciência dos riscos da demanda que eles estão perante ela ou seja e só para uma última consideração eu concordo integralmente com você em relação ao 334 inclusive o 334 ele é uma opção problemática do ponto de vista inclusive empírica no Brasil ele é fruto de uma percepção de um dos membros da comissão do anteprojeto que viu uma experiência exitosa de um juiz em Santa Catarina que era muito hábil em fazer conciliações porque ele era muito hábil em fazer conciliações porque ele tinha uma formação diferenciada agora você tornar isso como um parâmetro geral que todo processo inaugura como audiência de conciliação eu acho que é algo que é contra as informações empíricas que a gente tem porque por exemplo no caso americano que você fez alusão o índice de mais de 80% dos casos nos Estados Unidos serem resolvidos em acordo é fruto inclusive do fato de que as pessoas envolvidas apresentaram os riscos da demanda deles então eles fazem acordo por ter muita informação sobre o caso é o acordo embasado em informação e o 3-3-4 ele ele parte da lógica invertida as pessoas tentam buscar acordo pela ignorância então você pega o realmente desprevenido e acaba fazendo um acordo porque ele não sabe muito bem os riscos ou seja se uma conciliação uma coisa básica se vocês pegarem aqueles cursos abertos de Harvard de resolução de conflitos que eles vivem abrindo inclusive até gratuitamente uma coisa básica um princípio de resolução de conflitos negocial é você ter muita informação porque as chances de você ter muita informação você fazer o acordo e o acordo estabilizar o conflito são grandes porque a chance de você vir a discutir que você foi prejudicado no acordo dá problema na execução do acordo cai porque você tomou uma chegou a uma resposta do conflito porque você sopesou os riscos e chegou à conclusão foi melhor e no modelo 334 ele é o contrário ele tenta pegar as pessoas fazer o acordo pela ignorância inclusive na época do código uma das pessoas que participaram do trâmite do código inclusive falava só olha a gente vai conseguir fazer o acordo porque o réu não vai saber muito bem o que está acontecendo ainda então a gente vai conseguir fazer o acordo é algo que não não tenha menor embasamento nem empírico porque o sistema que me parece mais eficiente em termos de obtenção de acordo é o americano e ele aposta na na oferta ampla de informações para os envolvidos e a própria lógica dessa obrigatoriedade dessa dupla manifestação também me parece um tanto contraditória eu concordo com você agora eu acho que a gente está chegando numa época que os próprios tribunais em alguma medida estão começando a perceber a necessidade de um melhor de um melhor treinamento das pessoas acerca do emprego dessas técnicas de profissionalizar as pessoas que vão fazer conciliação mediação tem iniciativas já interessantes do CNJ nesse sentido então assim mas o senhor acredita professor não o senhor acredita não é porque eu particularmente sou contra o treinamento porque eu sou a favor da extinção dessa audiência do 334 salvo se houver obrigatoriedade da presença ou do magistrado ou de alguma pessoa que faça um como diriam um juízo prévio como é feito na justiça do trabalho de algumas questões que eu fico com muita dor de partes no qual o advogado sabe que aquele argumento dele não vai ter procedência e vem de sonho para o cliente então o cliente não sai dali com real risco e por isso não realiza conciliação então particularmente entendo que essa audiência do 334 se não houver a presença do magistrado para exercer esse papel e aí seria 100% favorável inclusive a obrigatoriedade das partes comparecerem ou de uma pessoa com essa atribuição eu entendo que ela deveria ser retirada do código como é na justiça do trabalho particularmente eu acho que o juiz não é a pessoa mais habilitada para ser muito sincero eu acho que teria que ser como é em outros países que o conciliador é um profissional habilitado para fazer isso é um cara que sabe fazer conciliação até porque se é o juiz com grandes e honrosas exceções juiz muito bom os caras muito preparados tem uma formação consistente mas para quem advoga já se viu em inúmeras situações naquilo que a a minha amiga Fernanda Tartuz chama de coerciliações ou seja o juiz diz assim olha eu acho melhor você fazer um acordo porque se você não fizer um acordo não sei pode acontecer algo ruim com você entendeu que é o que ela chama de coerciliações então eu acho que teria que ter um corpo de profissionais conciliadores habilitados que sabem lidar com a técnica que não vão tentar impor aquilo que o próprio código proíbe que seria isso que eu fiz que eu brinquei aqui agora brinquei mas que é uma realidade que todo mundo que advoga já passou por isso do juiz limpo uma prosa desse sentido que aí você tem chance porque a ideia de conciliação por conhecimento efetivo do caso ou seja por você saber dos riscos que você está vivenciando e porque você pela sua autonomia privada reputou que a melhor opção era fazer um acordo isso é acordo o problema é que nós como a gente está premido por uma questão de números querendo ou não o paradigma grita e fala não está fazendo muito acordo é bom então nós temos uma tendência a sermos simpáticos para esse tipo de opção então eu tenho um pouco mas aí é uma grande questão ou seja é tematizar em que medida que essa conciliação entre nós ela é muito mal conduzida porque a gente reputa que ela é algo simples de ser feito qualquer pessoa pode fazer e não às vezes a pessoa não tem não tem vocação para isso eu tenho amigos juízes que falam abertamente eu não sinto fazer conciliação eu acabo impondo que eu sei julgar o caso eu não fui treinado para fazer esse tipo de coisa eu fui treinado para fazer julgamento então e para isso e todos vocês sabem você precisa de ter um treinamento específico tem curso para isso você saber como que apresenta uma proposta como que você conduz a negociação tem algumas pessoas que aprendem a fazer isso na prática mas se você consegue aprender a fazer isso com técnica as chances inclusive de você ampliar as possibilidades de fazer acordo e acordos bons que vão estabilizar o problema porque eu falo até como advogado não adianta só você fazer o acordo é você fazer um acordo que vai resolver efetivamente o problema não adianta nada você fazer um acordo e na semana subsequente ter uma ação discutindo que o acordo foi mal conduzido você entra na execução tem que executar o acordo porque deu algum problema as pessoas ficarem insatisfeitas aí começa a pulular um bando brotam demandas do acordo e aí não resolve absolutamente nada e isso é uma coisa que a gente não está precisando no sistema jurídico brasileiro é desse tipo de acordo a gente está precisando exatamente pensar numa forma de dimensionamento de conflitos que realmente dimensiona os conflitos então eu acho que seria por aí entendeu assim pelo menos é a minha percepção eu ainda tenho eu sempre conservo algum grau de romantismo eu ainda acredito que a gente consiga aprimorar a conciliação porque tem muita gente dentro do próprio judiciário que sabe disso e tem informação muito consistente sobre essas questões e que pode inclusive auxiliar até internamente o próprio judiciário a encontrar formas mais adequadas na medida em que no Brasil a gente adota essa opção de absorver dentro da estrutura do judiciário as formas de dimensionamento de conflitos professor muito obrigado só para finalizar professor justiça multiportas ou métodos alternativos de solução de conflitos qual é a melhor definição para mim as duas são são distintas na verdade eu uso mais no modelo multiportas em homenagem até o próprio Frank Sander que foi quem idealizou essa percepção e até porque a questão de meios alternativos ela acaba induzindo uma ideia de que que é inclusive a crítica de que o judiciário seria a primeira porta a ser sempre ultrapassada então as outras seriam subformas de dimensionamento de conflitos e que em alguma medida dão aso para essa própria utilização a técnica da conciliação da mediação etc então eu acho que o modelo multiportas mostra que eu tenho às vezes modos adequados que não precisam passar pela 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 participação do judiciário entendeu concordo com o senhor professor obrigado que isso meus caros eu acho que pois não pode falar professor posso só falar uma questão eu até já li esse texto do senhor em coautoria com alguns outros autores que o senhor fala que uma das possibilidades para enfim tratar desse tema seria isso da celebração de protocolos institucionais entre as classes de advogados e os tribunais o senhor acha isso viável mesmo já está acontecendo em algum tribunal e qual que é a natureza disso é um negócio processual coletivo assim é uma conversão processual isso é um protocolo como qualquer outro isso vem acontecendo na verdade até em âmbitos muito mais sofisticados por exemplo as as claim facilities que vem sendo utilizados por exemplo no âmbito de por exemplo dos litígios envolvendo litigantes de interesse público como é o caso mal feito daqui de Minas com a ideia da renova e dos tax que foram pensados na Mariana em alguma medida decorre dessa noção de você criar alguns modos diferentes então as claim resolution facilities uma das formas delas é exatamente você via protocolo criar alguns modos para dimensionamento de conflitos até complexos ou seja isso acontece no mundo inteiro eu acho que não vejo problema envolvendo tecnologia aqui no Brasil aqui eu conheço o mais êxito é o caso da Oi que é o caso da recuperação judicial da Oi que eles fizeram um protocolo com uma instituição de ensino criaram uma plataforma de ODR que eles fizeram 60 mil acordos que inibiram 60 mil processos de chegarem discutindo os problemas da recuperação judicial da Oi e teve uma contestação inaugural pelos grandes players os grandes os grandes credores da Oi e acabou que os grandes credores da Oi que no final das contas pediram para participar da plataforma para resolver os problemas dela então teve muito êxito inclusive o modelo tem até um texto do César Cury que foi o desembargador que esteve à frente desse projeto no Tribunal de Justiça do Rio naquele livro de inteligência artificial que eu coordeno o texto dele inclusive é muito didático criando falando dessa facility que foi ali estabelecida que é um modelo tem um texto também muito legal do Antônio Passo Cabral e do Ernest Zanetti está na academia deles sobre isso falando das facilities em geral e que eles acabam comentando uma série de protocolos que vale a pena também vocês deram mando até o link do texto para vocês vocês me cobrarem depois então isso vem acontecendo e eu acho que é uma tendência cada vez mais frutífera claro que quando tem uns protocolos horrorosos como sempre igual tem leis horrorosas mas o bom é que como você está no âmbito de uma questão em alguma medida negocial é até mais fácil em alguma medida de você modificar isso do que o processo legislativo em si e no âmbito da tecnologia eu acho assim não que eu seja contra legislar eu acho só que se você for legislar você tem que fazer uma legislação super aberta falando só das questões mais amplas falando de transparência de fairness de accountability mas se você criar critérios muito fechados a lei vai nascer já velha tudo bem que isso no Brasil não é incomum mas assim mas no âmbito de tecnologia isso pode ser um problema muito muito sério e a gente está querendo pensar numa perspectiva jurídica que auxilie e não que ingesse ou que não resolva o problema no final das contas vai ser desprezado é e eu acho melhor também do que por exemplo uma portaria do tribunal exatamente por causa desse caráter da convencionalidade pelo menos em teoria a classe dos advogados participar ativamente da formação do protocolo enfim eu acho uma boa ideia do senhor aí tomara que todos os tribunais sigam nessa linha vamos tentar meus caros acho que não fizemos nenhum intervalo então abraço pra vocês quinta-feira estamos aqui de volta e a gente continua professor só pra tirar a dúvida quinta o senhor ainda vai dar mais uma aula e os seminários começam na terça quinta nós vamos dar mais uma aula porque a aula de hoje não rendeu o que eu achei que renderia eu não falei nem metade do que eu deveria ter tido fui muito prolixo vou ser mais objetivo naquilo é bom professor é complicado isso tá explicando pra gente falar muito claro tá sendo muito bacana muito proveitoso que bom agradeço mas então até quinta para todos boa noite obrigado professor boa noite a todos boa noite pessoal até mais tchau